Música Através de uma resolução, 14 de 2013, nós instituímos na Câmara de Vereadores de Passo Fundo a tribuna popular. É quando algum vereador convida uma pessoa que se manifesta por cinco minutos. É fora da sessão plenária, é uma manifestação, como o nome diz, popular. Foi apresentada então essa proposta pelo vereador Renato Tchekinho, Renato Tcheker, e a pessoa que vai se manifestar é Keila Liliane Alves de Lima Delcher. E eu pergunto se ela se encontra. A Keila Liliane se encontra, por favor. Foi solicitada então cinco minutos de... Como? Sim, se encontra. Muito bem. A Keila, então. Muito bem, seja bem-vinda. Então, repito que uma resolução de 2013 instituiu esse espaço onde uma pessoa se manifesta por cinco minutos sobre um tema à sua escolha. E a Keila Liliane Alves de Lima Delcher, a convite do vereador Renato Tcheker, hoje vai nos falar sobre a importância da pesquisa clínica no município de Passo Fundo. Keila, é tudo contigo, então. Tem cinco minutos para se manifestar. Se quiser um minutinho a mais, vai ser cedido sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, demais de vereadores, autoridades presentes e cidadãos de Passo Fundo. Hoje, diante dessa tribuna, eu gostaria de escorrer sobre assuntos de extrema importância para a população e para a economia de nossa cidade, que é a pesquisa clínica. A área que eu trabalho há 20 anos. Trata-se de um campo fundamental no avanço da ciência e na busca por soluções inovadoras para doenças e condições de saúde que afetam a nossa sociedade. A pesquisa clínica, ela desempenha um papel essencial na promoção da saúde e no desenvolvimento de tratamentos eficazes. É por meio dela que se testam novas terapias, medicamentos e dispositivos médicos, garantindo a segurança e a eficácia dessas intervenções antes que sejam disponibilizadas para a população em geral. Temos hoje antibióticos, vacinas, quimioterapias, etc. Pois pesquisas clínicas foram realizadas anteriormente para que esses tratamentos fossem registrados e comercializados. Em nossa cidade, Passo Fundo, temos um centro de pesquisa reconhecido, nacional e internacionalmente, que é o Instituto Médere de Pesquisa e Saúde. Centros de excelência têm contribuído significativamente para o avanço científico e tecnológico em diversas áreas da saúde, desenvolvendo estudos que beneficiam não apenas os pacientes envolvidos, mas também a economia local. No que diz respeito aos pacientes, a participação em estudos clínicos permite acesso a tratamentos inovadores, tratamentos inovadores, muitas vezes ainda não disponíveis no mercado. Isso pode representar uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando esperança e chances reais de cura. Além disso, a participação em pesquisas clínicas contribui para o avanço do conhecimento médico e científico, gerando novas evidências que aprimoram a prática clínica. Ao aderir a esses estudos, os pacientes estão contribuindo para a geração de dados importantes que podem levar a avanços significativos no campo da saúde, beneficiando não apenas a população local, mas também pessoas ao redor do mundo. Esse final de semana, especificamente, a gente recebeu a seguinte mensagem de um de nossos pacientes voluntários de um estudo de vacina contra a dengue. Abre aspas. Ele nos passou uma mensagem de WhatsApp. Faço, ou seja, participo da pesquisa, por amor à ciência e às pessoas que morreram de dengue aqui, que não podem ser esquecidas. Fecha aspas. Então, quando um paciente como esse entende a importância da pesquisa clínica, todos os pacientes têm mais acesso à saúde. Ainda, a pesquisa clínica também traz impactos positivos para a economia da nossa cidade. Ela gera empregos especializados e atrai investimentos de empresas farmacêuticas e de tecnologia médica. Com o desenvolvimento de estudos clínicos em passo fundo, a cidade se afirma como um polo de pesquisa e inovação, o que estimula o crescimento econômico e impulsiona outros setores, como, por exemplo, o turismo e o comércio. Ainda, nesse aspecto econômico, é importante destacar que a pesquisa clínica pode reduzir os custos com a saúde a curto e longo prazo. Ao desenvolver novas terapias e medicamentos eficazes, é possível prevenir complicações, reduzir a necessidade de hospitalizações prolongadas e minimizar os custos relacionados a tratamentos caros. Dessa forma, a pesquisa clínica contribui para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e para o bem-estar econômico da população. Portanto, é essencial que o poder público, a sociedade e as instituições de saúde em passo fundo se unam para incentivar e promover a pesquisa clínica. É crucial que a população e os profissionais de saúde estejam cientes de sua importância. Muitas vezes, há falta de conhecimento e compreensão sobre esse processo, o que pode resultar em baixa participação em estudos clínicos e menor aproveitamento dos benefícios que eles podem proporcionar. A população precisa entender que, ao participar de estudos clínicos, eles têm a oportunidade de receber tratamentos inovadores e contribuir para o avanço da ciência e da saúde como um todo. Da mesma forma, os profissionais de saúde devem ser capacitados para identificar e orientar os pacientes sobre as possibilidades de participação em pesquisas clínicas. Nesse sentido, eu gostaria de ressatar a importância do projeto de lei que foi proposto para a votação nessa casa. Esse projeto tem como objetivo promover a divulgação e o acesso à pesquisa clínica em passo fundo, estabelecendo a semana e o dia municipal da pesquisa clínica, que é o dia 20 de maio, que vai acontecer na próxima semana, e nessa mesma data é celebrado o dia mundial da pesquisa clínica. A aprovação desse projeto de lei seria um marco significativo para a nossa cidade, além de promover a conscientização sobre a pesquisa clínica, fortaleceria o potencial de passo fundo como um polo de pesquisa e inovação. Relembrando que a pesquisa clínica atrai investimentos, gera empregos especializados e impulsiona a economia local. Portanto, convoco todos os vereadores dessa casa a apoiar e votar favoravelmente ao projeto de lei em questão. Vamos trabalhar juntos para promover a pesquisa clínica, garantir o acesso a tratamentos inovadores e contribuir para o avanço da saúde e da economia na nossa querida cidade de passo fundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Keila. Muito obrigado. Usou espaço, então, da tribuna popular, falando sobre a importância da pesquisa clínica aqui em passo fundo. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 254ª reunião plenária da 18ª legislatura, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. É a 180ª reunião plenária ordinária da 18ª legislatura. É a 29ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa de 2023. 24ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa. 15 de maio de 2023, segunda-feira, 15 horas e 16 minutos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente. Votação da ata da reunião plenária número 253. Não havendo requerimento de leitura nem retificações a fazer, colocamos em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 253. Comunicações ao plenário. Com um total de 31 proposições, senhor presidente. Votação do expediente em votação. Requerimento número 9 do gabinete do vereador Rudinei Candeia. Requer a data do dia 15 de setembro de 2023, sexta-feira, às 19 horas, para a realização de sessão solene, em homenagem aos 25 anos das simbalagens, consórcio intermunicipal de destinação final de embalagens de agrotóxicos. Obrigado, secretário. Então, colocamos em votação o requerimento 9, onde o vereador Candeia solicita a data de 15 de setembro de 2023, 19 horas, para uma sessão solene. Em votação, o requerimento do vereador. Os vereadores que concordam se mantêm como estão, os demais se manifestem. Aprovado, então, o requerimento do vereador. Por favor, secretário, agora entramos no espaço do grande expediente. Esse espaço de 30 minutos, o vereador, dentro de uma escala, ele faz uso como achar mais interessante. Ele escolhe o tema e explana para os que estão nos assistindo aqui e em casa também. Eu tenho a desconfiança que hoje o tema vai ser terceira idade. Não sei por quê, mas eu também faço parte da terceira idade. Aliás, quero fazer uma saudação carinhosa ao nosso ex-presidente, ex-vereador, Pedrinho Danelli, que eu vi ele por aí. Pedrinho, fica à vontade, a casa é tua. Muito bem, então, com a palavra, o orador do grande expediente, o vereador Gleison Túlio Consalter, do PDT. Cumprimento ao presidente e doutor Alberi Grando, demais colegas vereadores e vereadoras, o público nos acompanha através das redes sociais, nesse momento, em especial a esse público maravilhoso, fiel, que está aqui presente na tarde de hoje. Uma tarde, presidente, onde estamos muito felizes em contar com esse público maravilhoso aqui na Câmara Municipal de Vereadores, nesta tarde, para uma singela, mas muito justa, homenagem do vereador Gleison, retribuindo todo o carinho e dedicação que todos vocês têm comigo, não somente no dia a dia, nos momentos de lazer, de entretenimento, mas, acima de tudo, nos grupos que a gente visita, onde a gente sempre tem uma liberdade de escutá-los, as suas reivindicações, o que podemos melhorar, o que podemos corrigir e avançar como grupos da terceira idade. Quero destacar também todos os presidentes dos grupos que estão aqui presentes, e os demais também integrantes de todos os grupos, que é uma homenagem, presidente Albiri Grande, para todos os grupos da terceira idade, sem exceção. Então, destaco a presença de cada um, cada uma de vocês. Também quero cumprimentar e agradecer carinhosamente aos meus colegas de profissão, professores de educação física, dos grupos que aqui estão, e também aqueles que não puderam estar presentes. Muito obrigado pela presença dos colegas profissionais da educação física. Também um agradecimento especial à Coordenadoria Municipal do Idoso, que se faz aqui presente à nossa querida amiga Tânia, que, faço um parênteses, está no seu período de férias, mas fez questão de estar aqui presente. Então, muito obrigado, Tânia, seja bem-vinda. E eu agradeço de coração pela tua presença, juntamente com a Hermites também, representantes da Coordenadoria e, consequentemente, do Executivo Municipal. Mas, comunidade que nos prestigiam nesse momento, colegas vereadores, temos bastante assuntos na tarde de hoje, mas eu separei esse grande expediente por etapas. Então, primeiramente, eu quero chamar a atenção e destacar a importância, primeiramente, dos meus colegas professores de educação física, que também trabalham com os grupos da terceira idade. Enquanto isso, gostaria que o Miquel fosse passando algumas fotos, onde aparecem essas fotos. Algumas fotos, eu praticando algumas atividades físicas, como professor de educação física, que trabalha há mais de 15 anos com a educação infantil. Então, tem uma série de fotos ligadas à prática da atividade física. E eu cito e fiz questão de convidá-los, em especial, também nessa tarde, os profissionais da educação física, para dar ênfase. E, novamente, eu sei que todos vocês já são sabedores, mas a comunidade também que está nos assistindo possa ficar sabendo também do nosso projeto de lei, que já foi aprovado aqui nessa casa, que institui e inclui no calendário oficial aqui do município o Dia do Profissional da Educação Física e a Semana Municipal da Atividade Física. O que isso quer dizer no nosso dia a dia, na prática? A gente, conversando com o nosso gabinete, temos que chamar a atenção e destacar a importância de vocês, profissionais, colegas da educação física, aonde nós vamos poder trabalhar e destacar o dia de vocês. E nós escolhemos a data no mês de setembro, até porque dia 1º de setembro é o dia do professor, profissional da educação física. E nós, consequentemente, aprovando essa lei, nós já estamos trabalhando em parceria com o Executivo Municipal para destacar várias práticas esportivas no decorrer desse calendário oficial. Então, será uma semana exclusiva dedicada a várias atividades, incluindo atividades esportivas, atividades didáticas, enfim, nós já sentamos e conversamos com o secretário de esporte, vereador Gil, vereador Michel, já analisamos, já temos já até projetos para já nesse ano a gente fazer algumas atividades, até utilizando o espaço novo do Fredolino Ximango, utilizando outros espaços, áreas públicas, que a gente possa usar e destacar a importância da atividade física, que eu já usei esse espaço aqui na tribuna, para destacar o quanto é importante, o quanto é necessário. Hoje você vai fazer uma consulta, vai procurar um médico, a primeira pergunta que ele vai fazer é a primeira recomendação, faça uma atividade física. O nosso presidente da Câmara é doutor, nosso querido amigo, doutor Alvire Grandes, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, o primeiro passo é a gente poder dar uma atenção à prática da atividade física. E entra, obviamente, os meus colegas de profissão, que precisamos, sim, professora Regina, destacar a importância deles, certo? E eu faço questão que eles estejam aqui presentes também, já fazendo essa ligação com os grupos da terceira idade, o que seria dos grupos sem os professores no dia a dia. Não apenas os professores estão ali para dar as suas aulas, e ponto final. Eles estão ali acompanhando, muitas vezes, escutando os alunos, dando orientações. Praticamente, os professores de educação física já são membros da família, do idoso e da idosa, no dia a dia. Então, destacando sempre essa participação de vocês, que é muito importante, e nós colocamos nesse projeto de lei para dar ênfase e destacar cada vez mais a importância que vocês têm, não somente com os grupos da terceira idade, mas uma valorização, sim, do profissional da educação física, que muitas vezes é escondido, é tratado de lado, é como aquele profissional que só sabe largar uma bola na escola para a criança ir fazer as suas atividades, deixa de lado, meu colega vereador Trindade. Ainda nós temos esse rótulo, infelizmente, do profissional da educação física. E isso que nós estamos lutando é através de projetos, sim, vereador Gil, mas é na prática, no dia a dia, que nós temos que mudar um pouco essa configuração que o profissional da educação física, bastamente, exclusivamente, só tem essa utilidade. É muito mais do que isso, é vivenciando, é cuidando, agora, em especial, ao idoso, à idosa, que estão ali trabalhando com vocês no dia a dia. Então, quero destacar essa importante evolução, esse importante avanço que nós tivemos, aprovando esse projeto aqui, e nós temos a certeza que, com a parceria da Secretaria Municipal do Esporte, juntamente com a Prefeitura Municipal, nós vamos poder, sim, fazer, na prática, muitas ações destacando esses dois pontos. A atividade, o quanto é essencial, o quanto é importante nos dias de hoje, desde os alunos pequenos até os adultos, e, por fim, a melhor idade, que é onde você se inclui na atividade física. E também, sempre mencionando o quanto é importante nas nossas vidas, no dia a dia, o profissional da educação física. E nós somos sabedores que a luta é muito grande. E nós temos também lutado por melhorias dos profissionais da educação física dentro dos grupos da terceira idade. Sabemos o quanto vocês são essenciais, são necessários no dia a dia. Temos também algumas dificuldades, mas que, com o diálogo, acima de tudo, muitas vezes, nós temos que bater o pé, temos que insistir, para que as coisas no dia a dia fluam e vocês possam, de fato, ser reconhecidos como se deve. E esse reconhecimento também não é só no dia a dia, no trabalho e no cumprir das suas funções, mas também é valorização salarial, valorização digna, que todos nós merecemos e lutamos diariamente para isso. Então, fica aqui, primeiramente, o meu muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui, onde nós somos colegas, a gente sempre tem um respeito, a gente sempre conversa de inúmeras situações e o vereador Gleice coloca sempre à disposição de vocês, acima de tudo, para que a gente possa, assim, construirmos juntos melhorias para a nossa categoria, que é tão importante e é uma área reconhecida agora pelo governo do Estado, como também uma atividade, assim, que trata da saúde da gente, uma atividade que merece todo o nosso respeito e a nossa atenção. Muito obrigado, mais uma vez, por todos vocês. Obrigado, pessoal. Quero destacar também a presença do meu querido amigo, ex-colega desta casa, o ex-vereador Pedro Danelli, juntamente com a Marcela, a Isadora, se não me falha a memória, ainda está por aí também. Eles estão aqui também, representantes, o Pedrinho, é o presidente da Associação Beneficiência dos Aposentados, Pensionistas de Passo Fundo e Região. Depois eu vou também dar maiores informações e destacar o importante trabalho que vocês vêm fazendo também e muitas pessoas não valorizam como deveriam. e, posteriormente, nós vamos voltar a falar desse assunto. Porque eu quero trazer agora, quando fui abordado e questionado até pelos meus assessores, vereador Gleison, você já está há anos trabalhando com a terceira idade, envolvido com a terceira idade, Tânia, por que não a gente fazia um reconhecimento digno na Câmara de Vereadores, com todos os grupos. E eu imediatamente pensei, bem lembrado, pessoal, porque há tanto tempo que a gente está convivendo com vocês, a gente tem todo o carinho, tem toda a atenção por parte de cada um e de cada uma que estão aqui presentes e os que não puderam estar aqui também. Então, em nenhum momento o vereador Gleison foi criticado, foi xingado, quando foi visitar vocês, quando foi nos eventos dos finais de semana. Então, por que não fazer uma breve, mas singela homenagem porque vocês merecem? É a melhor idade, como a gente costuma dizer. Quem dirá que a gente possa chegar, virador Gil, virador Ivano Meirelles, numa certa idade, podendo fazer as atividades que vocês fazem, podendo levar a vida com alegria, com entretenimento, até porque vocês, com relação ao trabalho, vocês cumpriram seus objetivos, cumpriram as suas eficiências, cumpriram o seu papel como dona de casa, como pai, como vô, e agora merecem, sim, ter esse espaço que a gente possa dizer e aproveitar no dia a dia. A gente que vem acompanhando desde 2014, vereador Rufa, e a gente também, eu deixo bem claro aqui o porquê destacar a importância da terceira idade, porque muitos ainda pensam que a terceira idade, vinculada à prefeitura municipal, só se encontra nos finais de semana para os eventos extras, os eventos de bailes e festas. E não, não é assim. Eu insisto e comprovo cada vez que questionam essa parte, porque eu sou prova, eu sou testemunha disso. Eu vejo o quanto vocês têm as suas aulas de segunda, sexta, não é só de bailinho que vive o idoso. Então, é importante, a coordenadoria está aqui presente também e todos vocês, porque não é isso na prática. Vocês têm um cronograma de oficinas, uma série de atividades semanalmente, e é claro que também nos finais de semana vocês realizam as suas atividades para posteriormente poderem fazer os seus passeios, irem poder desfrutar num período de férias, através com todo o grupo. Então, por isso que eu destaco aqui a importância que vocês têm no dia a dia, na comunidade, o quanto vocês se dedicaram, fizeram e muito pela nossa cidade de Passo Fundo e merecem, sim, essa homenagem por parte nossa e fiquei muito satisfeito e muito contente mesmo aonde praticamente todo auditório aqui do plenário está praticamente lotado nessa tarde de segunda-feira, então é sinal de carinho, de uma atenção, assim, eu fico muito grato, muito lisonjado mesmo de verem todos vocês aqui para poderem receber essa homenagem justa e fraterna do vereador Gleison. E também quero chamar novamente a atenção e destacar mais um ponto positivo, mais um avanço, mais um ponto onde eu posso dizer assim que saímos vitoriosos, vereadora Regina, que tivemos um anúncio muito importante no último final de semana, no bairro a bairro, uma edição especial do idoso, que foi realizado no Parque da Gare, aonde nós pudemos perceber e vindo da própria fala do prefeito municipal, que vai atender uma indicação nossa, que foi proposta pelo vereador Gleison, sugerindo ao Poder Executivo Municipal um enfermeiro ou um técnico de enfermagem nos eventos de finais de semana. Então, nós saímos do papel, saímos da teoria e nós vamos para a prática, pois quem acompanha, assim como eu, nos finais de semana, nós passamos por algumas situações, podemos dizer tristes, podemos dizer também assim, umas situações onde nos deixam apavorados naquele momento de sempre um idoso ou uma idosa ter algum problema de saúde e não ter uma ambulância, não ter um atendimento para prestar os primeiros socorros naquele momento. E, numa conversa com o prefeito Pedro Almeida, ele me olhou frente a frente, vereador Gleison, não posso te garantir a ambulância de momento, mas um técnico, um enfermeiro padrão, nós vamos sim te garantir e ele fez o anúncio oficial no último sábado, então todos vocês serão contemplados, vão poder usufruir do final de semana, vão poder fazer as suas atividades, realizar os seus bailes, tendo um profissional apropriado, para, caso aconteça, Deus queira que vocês nunca precisem, mas, se precisarem, está ali um responsável, um profissional preparado para poder prestar esse atendimento. é mais um avanço que eu posso, anos lutando, vereador Regina, anos insistindo, batendo na mesma tecla, e conseguimos realizar e concretizar esse pedido e desejar, deixo abertamente aqui o meu muito carinho, o meu muito obrigado ao prefeito municipal, que teve uma visão carinhosa, um olhar diferenciado, porque realmente, quem está no dia a dia, quem vê de fora, pode achar que é uma indicação boba, vereador Rufa, um pedido fútil, mas não é. Quem convive com vocês lá, nós tendo esses profissionais, nós podemos salvar vidas naquele momento. Então, de fundamental importância, e fica aqui o meu agradecimento em especial também à coordenadoria, que também tem as suas iniciativas paralelas, tudo agregar e somar para beneficiar e proteger a saúde de todas e todos vocês que, naquele momento, estão ali para um lazer com fraternização, conhecendo novas amizades, fazendo novas amizades, enfim, importante ter esse profissional para destacar e para proteger vocês. Mas também, além de tudo, é um dia, é uma tarde festiva, é uma tarde de comemorações, mas nós temos muitas lutas ainda, muitos avanços aqui, não é? Presidente Euclides, lá da Vera Cruz. Nós somos sabedores disso e logo, logo, também nós vamos ter uma conversa com o prefeito municipal, nós já estamos encaminhando uma agenda também, que a gente sempre precisa avançar, nós precisamos também criar novos mecanismos para que os grupos venham a crescer e se fortalecer cada vez mais. Está certo? Então, a gente é uma luta, temos ainda a sede própria para todos os grupos também, que essa é uma longa novela, é um longo pedido também, mas eu não desisti. Eu não desisti e cito aqui o Euclides, porque todos vocês conhecem, sabem também da força de vontade, da gaga, da determinação dele, mas que os outros também possam se abraçar junto comigo nessa empreitada, como diz o gaúcho, o vereador Meirelles, para que a gente possa, passo a passo, novamente, sem atropelar as coisas, sem fazer por fazer, mas sim construirmos juntos, então, a gente tem que se unir cada vez mais para que a gente possa, essa sede própria que todos vocês sonham, todos vocês imaginam ter para que a gente possa usar do mesmo espaço para fazer as atividades físicas, para fazer os eventos que vocês fazem nos finais de semana, então, é importante ter esse espaço, uma sede exclusiva, e isso a gente vamos lutar também, já estamos encaminhando também alguns pedidos também para os nossos deputados federais, que a gente sabe que envolve dinheiro, envolve verbas, porque o espaço é o de menos. o espaço, a gente sentando com a prefeitura, sentando com a coordenadoria, com os presidentes, com todos vocês, eu acho que a gente tem que ser unânime e entrar em um consenso que o espaço acaba sendo de menos. Mas agora, é claro, é uma grande infraestrutura, vereadora Regina, então, precisamos do apoio, sim, de verbas federais, e nós já estamos movimentando isso através do nosso deputado, para que a gente possa, sim, ter uma sede própria. Eu acho que acredito isso. Esse anúncio que foi feito no último final de semana, com relação ao técnico, ao enfermeiro padrão, nos finais de semana, é um pequeno avanço, é um ponto de partida que tenho certeza que nós podemos avançar mais e nós vamos avançar mais. Nós tivemos já essa abertura do prefeito Pedro Almeida e tenho certeza absoluta que conversando, nos dedicando, mas nos unindo, nos abraçando cada vez mais, todos os grupos da terceira idade, juntamente com a administração municipal, nós podemos avançar e muito. Então, fica aqui o meu apelo e a minha colocação para a gente cada vez caminharmos juntos, que nós temos muitos avanços ainda para serem feitos. Mas não vamos desanimar, não vamos olhar para trás, seguimos em frente, que a gente tem muitos objetivos, ainda muitos frutos para acolher na terceira idade, que nos acolheram tão bem e nos acolhem até hoje. Dando ênfase ainda à terceira idade, gente, temos também aqui um projeto de lei para beneficiar os colegas, esse ainda, eu não tinha, está em discussão ainda na pauta, colegas vereadores, não na sessão de hoje, mas nós já vamos trazer aqui para você que se dispõe sobre a parada segura, que estabelece uma norma para o desembarque de pessoas idosas, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no transporte coletivo no período noturno. Na prática, o que seria esse projeto, pessoal? Nós já temos um projeto, os colegas vereadores que já são de outras legislaturas, sabem muito bem, o ex-colega nosso, o vereador Ronaldo Rosa, ele protocolou um projeto destinado às mulheres. Esse nosso projeto, ele está visando as pessoas idosas, no que diz respeito ao transporte coletivo. das 20 horas, ou seja, das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã, é claro que muitas vezes vocês, de repente, podem até não utilizar nesse horário de transporte coletivo, muitos podem até se perguntar isso, mas também nunca se sabe, nunca se sabe. Então, o que de fato vai acontecer na prática é óbvio que a lei sendo aprovada, o motorista, em lugar acessível e apropriado para o estacionamento, poderá fazer o embarque de vocês ou o desembarque, não que seja na parada, pode ser um ponto antes, próximo da casa de vocês, evitando assaltos, evitando outros constrangimentos, enfim. Então, isso irá prevenir e ajudar na segurança de vocês, principalmente ainda quem precisará utilizar um transporte coletivo no horário noturno. Pode ser até uma bobagem que eu estou falando agora aqui, mas, na prática, muitas vezes, em uma emergência, vocês podem precisar e essa lei vai estar disponibilizando. Não precisa ser necessariamente no ponto de ônibus, pode ser uma quadra antes, duas, onde vocês sentirem a necessidade de desembarcar do ônibus ou, ao contrário, também fazer o embarque nesse sentido. Então, agora, esse projeto irá passar pelas comissões aqui da Câmara Municipal e os colegas, certamente, vão olhar com carinho e com atenção devida para que, posteriormente, a gente possa vir aqui e dizer que esse projeto foi aprovado. Ah, pessoal, então, gente, quero, mais uma vez, também, destacar a importância das oficinas que, através do DAT, vocês realizam no dia a dia. Posso citar aqui a dança, a banda, o coral, o teclado, a flauta, gaita, a teoria musical, o canto individual, o violão, literatura, a alfabetização, o inglês, italiano, espanhol, dança das mulheres, computação, aulas de informática, de celular, pilates, alongamento, yoga, memória, o câmbio no ginásio da Vera Cruz, pintura, jogos de mesa, artesanato. Então, pensem bem, todas essas atividades são as oficinas realizadas, que são o cronograma de oficinas realizadas pela sede do DAT, Comai, que, muitas vezes, as pessoas nem imaginam o que vocês fazem. E ficam só pensando exclusivamente nos finais de semana, nos eventos de baile, de música e de dança. E não é assim, gente. Então, destacar também o dia a dia de vocês, que convive nos grupos de segunda a sexta, a importância que vocês têm. E a homenagem, o certificado, um voto de louvor, que é para cada grupo, os grupos que não conseguiram estar presentes, nós, posteriormente, vamos entregar também em outra oportunidade. Mas os que estão aqui com seus presidentes, seus representantes, depois eu convido a todos para, no hall, aqui de entrada, a gente poder fazer a entrega. Mas, fica aqui o meu muito obrigado, mais uma vez, acima de tudo, o quanto vocês são importantes, em especial para o vereador Gleison, a atenção, o carinho de todos vocês, que fica aqui, mais uma vez, a minha singela e justa homenagem a todos vocês que fazem o dia a dia do DAT, passo fundo, cada vez mais a importância que vocês têm. Então, merece, sim, essa singela homenagem. Fica aqui também as portas sempre abertas para todos vocês, para os professores de educação física também. Nós continuamos firmes e fortes na caminhada, na luta, lutando por melhorias, principalmente as questões de salário de todos vocês. E os grupos podem contar sempre conosco, a gente está sempre semanalmente e visitando, e escutando, e cobrando também, vocês podem muito bem nos cobrar. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Pois não, vereador? Vereador Gleison Túlio Consalter, quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente, mas, em especial, parabenizar a sua política, que o senhor faz aqui no parlamento para a nossa sociedade, para a nossa população, e em especial a esse segmento que eu vejo hoje aqui no plenário, essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Muitos aqui são meus amigos, muitos aqui já estive dentro da casa deles, e vejo aqui. e como é importante o poder público fazer políticas públicas voltadas à terceira idade, pois o nosso objetivo maior é nós conseguir chegar à terceira idade. É isso que nós queremos. Então, desejamos a todos que estão aqui nesse plenário muita saúde, muita felicidade, muita brincadeira, e conto sempre com a Câmara de Vereadores, em especial a esse vereador que está hoje exaltando esse segmento, que é o nosso palhaço. Obrigado, Merelex. Parabéns, vereador Gleison, pelo seu grande expediente, parabéns por essa bela homenagem. Eu, como relatora do seu projeto, me sinto contemplada com essa homenagem que o senhor está fazendo hoje para esse público tão maravilhoso que nós sabemos que são merecedores de tudo que o senhor tem feito por eles aqui nessa casa. Parabéns. Obrigado, vereador. Primeiramente, boa tarde, Gleison, gostaria realmente de parabenizar pelo seu grande expediente, pelas pautas e a forma qual o senhor faz política nessa casa. E coloca sempre acima de tudo realmente a política em prática. Quando tem que se fazer uma indicação, faz a indicação. Quando se tem que se fazer um projeto de lei, faz um projeto de lei, constrói. E o resultado está aí qual o senhor apresentou hoje, sempre defendendo muito bem a educação física, os professores, muito bem a área da geração de saúde e ainda muito mais agora representando essa plateia maravilhosa e fantástica, formidável, onde tem um representante digno de caráter, conto sempre com o nosso apoio e passo fundo tem a sorte de ter um vereador com essas características e essas qualidades, senhor. Parabéns pelo serviço desempenhado frente à nossa cidade. Obrigado pelas palavras, vereador Gil. Só um minutinho, vereador Altamir, se me permite, quero destacar também, se não o tempo passa muito rápido, presidente Alberi Grando, destacar a presença novamente e detalhar um pouquinho mais da Associação Beneficente dos Aposentados Pensionistas aqui de Passo Fundo e Região, através do nosso querido amigo e ex-vereador Pedro Nanelli, a Marcela e a Isa, que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Todos vocês já devem ter recebido também um panfleto educativo explicando algumas ações da associação e também as vantagens, caso você, meu amigo, você, minha amiga, queira se associar. Tem algumas vantagens que muitos de vocês, de repente, não são sabedores, mas eu posso citar aqui, vocês também vão levar para casa esse papel, olhar com mais calma. Mas tem um atendimento social gratuito, tem atendimento psicológico gratuito, assessoria jurídica gratuita, encaminhamento para consultas médicas com diversos especialistas, descontos em várias empresas da cidade, inclui óticas, consultórios, laboratórios, tem a confecção da carteirinha de viagem com desconto de 40% em passagens intermunicipais, a idade mínima de 65 anos, parceria com a Coordenadoria de Atenção ao Idoso nas atividades culturais e artísticas, então, o ambiente é bem apropriado, que a Coordenadoria se faz aqui presente, juntamente com vocês, um ambiente bem apropriado para vocês estarem aqui. Então, fica mais aqui o meu muito obrigado, a presença de vocês e o trabalho também, que não é fácil. Estávamos conversando com o Pedro Danelli semana passada no gabinete, é difícil, é diário, sem recursos muitas vezes, mas está aí, firme e forte, conheço o Pedro aqui da Câmara Municipal, sei da sua capacidade, da sua equipe e conte sempre com a gente. Pedrinho, muito obrigado. Por favor, vereador. Parabenizar o senhor, colega vereador, pela proposição de parabenizar e trazer essa homenagem aos nossos idosos do município, que são nossas raízes, e também esplanar aqui a questão de políticas públicas. Encaminhamos um protocolo e uma indicação que os nossos idosos e todas as famílias também que têm o seu idoso acamado ou tem uma pessoa com deficiência, consiga agendar sua consulta nas unidades de saúde que já são cadastradas por telefone, né? Porque os nossos idosos merecem respeito e a gente, dentro dessa iniciativa, tem o maior objetivo que o quê? É facilitar o atendimento de saúde aos nossos idosos do município, né? Então, parabéns ao seu grande expediente, parabéns aos nossos idosos e seguimos trabalhando sempre no reconhecimento da história dos idosos que construíram a nossa cidade. Obrigado pelas palavras, vereador Altamir. Exatamente. Toda e qualquer ajuda vinculada aos nossos idosos é bem-vindas, né, vereador Regina? Então, fica aqui o nosso registro, o nosso tempo está se esgotando, mas, de coração, agradeço mais uma vez cada um, cada uma, sintam-se em casa para nos cobrar, para nos elogiar, e estamos juntos nessa caminhada mais uma vez. Vida longa à terceira idade, a coordenadoria também que se fez aqui presente, muito obrigado pela atenção, pelo apoio de cada um de vocês e continuamos juntos, olhando para frente, para que a gente possa construir uma vida cada vez melhor para a nossa... muito obrigado, muito obrigado, vereador. Em nome aqui da mesa diretora, eu quero saudar nossos visitantes e, principalmente, saudar o nosso vereador pela escolha do tema e os convidados que vieram nos visitar. Nós temos hoje aqui mais de 130 pessoas. Isso é um sucesso garantido. Não é, vereador Gleison? Com certeza, o senhor escolheu muito bem o tema e o sucesso é seu. Conforme foi mencionado pelo próprio vereador, a partir de agora, vocês vão receber um certificado ali na entrada, no saguão, dessa manifestação aqui do nosso vereador. Quero fazer uma saudação especial e pedir que fique de pé as nossas rainhas ali, por favor. As rainhas do Dati. Então, aí a rainha da terceira idade. Muito bem. Eu não posso dizer que elas são as mais bonitas, porque eu acho que todas são bonitas. muito obrigada pela presença de vocês. Agora o vereador vai recepcionar lá na nossa entrada entregando o certificado. É isso, Gleison? Está bom. Fique à vontade, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser nos dar a honra de continuar aqui assistindo a nossa sessão, fique bem à vontade. que nós vamos dar continuidade entrando na pauta. Primeiro, um tempinho aí para o pessoal. Já que o público é grande hoje, vamos te dar um tempinho agora. e aí e aí e aí Obrigado. Considerando que o público é grande, nós vamos suspender a sessão por cinco minutos para não perder esse tempo depois. Está bem? Obrigado. Cinco minutos, então. Obrigado. 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 Atenção, seus liberadores, mais dois minutos de suspensão da sessão e reiniciaremos. Obrigado. Atenção, seus liberadores, reiniciamos a sessão ordinária de hoje. Hoje, abrimos agora o espaço, abriu o espaço da pauta. Solicito ao nosso secretário, o primeiro secretário Michel, que nos leia o que hoje está definido em primeira discussão prévia e em segunda discussão prévia. depois, então, será aberto o espaço para os vereadores que querem se manifestar e passaremos, então, depois para a ordem do dia. Projeto de lei número 67, 2023, gabinete da vereadora Janaína Leite Portela denomina a via pública municipal Rua 6 do loteamento Parque da Cidade com o nome de Gil Drades da Costa Correia. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 66, de 2023, gabinete do vereador Michel Oliveira institui o programa municipal Cinema na Rua Emiliano Ruschel no município de Passo Fundo da Outras Providências. Obrigado, vereador. Então, estão abertas as inscrições para os vereadores que se manifestarem sobre a pauta. Lembro, para quem não está familiarizado, agora teremos apenas a discussão. Não se entra em votação na pauta. Algum vereador faz questão de se manifestar sobre a pauta? Houve um acordo. Ninguém se manifesta, então. Secretário, entramos na hora do dia. Em discussão e votação, conforme parágrafo 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta. Maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta 11 votos favorável, mantém o veto e contrário, rejeito o veto. O presidente manifesta seu voto. Mensagem número 27, 2023, que veta parcialmente o projeto de lei 115-2022, que inclui e altera os dispositivos da Lei nº 5.318, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o sistema de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, a partir de compartilhamento de veículos no município de Passo Fundo. O pareceres, CCJ, parecer pelo acatamento do veto parcial, relatora vereadora Ada Cristina Munareto. E CPDUI, favorável pelo acatamento do veto parcial, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Obrigado, vereador. E são abertas inscrições para os vereadores que queiram discutir a matéria. Isto é, isto é, esse primeiro projeto. Ninguém se manifesta? Pois não. Os vereadores que queiram se manifestar, se habilitem eletronicamente. Vereador Gil Krug, nosso líder do governo. Vereador Cláudio Rufa Soldá, professora Regina. Vereador Rodinei Candeia. Iaran Carvalho. O presidente, tem que solicitar a compra de um microfone novo. Isso aqui está uma bagaça, todo vereador que vem falar, isso aqui fica caindo aí. Temos recursos para isso, não é? Vamos providenciar um microfone novo aqui na tribuna. Vereador Altamir dos Santos. Vamos atender, então, a solicitação do nosso orador do momento em consertar aquele microfone. É encerrado as inscrições. Primeiro vereador a se manifestar, Gil Krug. Desencerrada, então. Volta mais um. O Wilson Lio se manifesta ou não? Então, encerrou com o Wilson Lio. Está bem? Primeiro vereador, Gil Krug. Bom, senhores, primeiramente, vou lembrar brevemente do que se trata esse projeto de lei e o que foi que veio vetado aqui, qual busquei construir e colocar minhas ideias e meus posicionamentos refletes em cima disso. Fiz uma alteração na lei 5.318, que trata sobre a regulamentação do transporte compartilhado através do aplicativo. Através dos artigos, qual incluí no projeto de lei, procurei regulamentar algo que já acontece no município, que eu uso de motocicletas para regulamentação. O projeto foi aprovado pela unanimidade, agradeço o total dos senhores, veio vetado três artigos, qual foi juntamente construir ao Poder Executivo. O primeiro deles, eles colocaram, vedaram um artigo que era permitido o cadastro de um mesmo veículo para prestar serviço de transporte individual, privado, remunerado de passageiros por no máximo dois condutores. Exatamente, algo que se colocarmos em constância com o artigo primeiro, que é o transporte compartilhado, exatamente, não é para se tornar uma forma de ganho, de sustento, e sim o transporte compartilhado. Essa é a razão que já se diz o artigo primeiro da lei 5.138. Nesse artigo, realmente concordei com os mesmos, sem nenhum problema. O artigo quinto, qual compreplei no artigo 16, inciso 3, ter completado 21 anos. Os mesmos vetaram, pois, alegando que o CTB pode ter carteira com mais de 18 veículos. Buscando a resolução do CONTRAN e a lei federal, mostrei para o Poder Executivo, conversei com a Procuradoria, onde os mesmos me deram razão. Mas, infelizmente, o projeto já tinha vindo vetado para cá, já tinha vindo vetado para a Câmara, e não artigo por artigo. Então, por isso, temos que votar um voto para o veto total dos três artigos, não podemos votar individual. Sendo assim, o Poder Executivo se comprometeu em enviar novamente para essa casa o projeto pelo Poder Executivo, fazendo essa alteração com a qual eu aprovei pela lei. Correto? E o outro artigo, senhores, que acrescenta que era possuir o comprovante de seguro que cubra acidentes de passageiros, danos e terceiros. Realmente, já existe o DPVAT, qual é? Essa é a função, mas fica aquele posicionamento. Mas, realmente, concordei com eles. Então, fica aqui o meu posicionamento, sendo que foram vetados três artigos, peço voto, peço voto favorável para a manutenção do veto, sem nenhum problema, e ficou o comprometimento do Poder Executivo vindo para cá para ajustar esse artigo. Porque política se faz com diálogo e não com cabo de força e nem com cabo de guerra. Então, senhores, fica aqui o meu pedido do voto favorável e, como eu sempre disse, toda vez que eu falo em projeto de lei e falo referente aos aplicativos, é algo muito novo e com o diálogo e diversas as partes, com certeza, exigiramos chegar no denominador comum e o melhor para o município de Passo Fundo. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Rufa Soldar, contemplado. Professora Regina, contemplado. Vereador Rodinei Candeia, também contemplado. Vereador Inharan Carvalho, também contemplado. Altamir dos Santos, contemplado. Wilson Lilo. Também já tinha sido contemplado. Muito bem. Nós temos, então, a mensagem. Primeiro se vota a mensagem. Em relação à mensagem número 27, 2023, como é que votos para os vereadores? Desculpe, ratificando. Então, não é a mensagem. Nós votamos direto. Então, o veto é favorável, então, mantém o veto e, contrário, rejeito o veto. E há necessidade de 11 votos e o presidente vota também. Como vota os senhores vereadores, então? Vou repetir. Favorável, mantenha o veto. em que vota. Eu pus... Eu pus o meu... Eu vou... Eu vou... caiu. Abra... Obrigado. O vereador se pediu para se retirar um momento, porque não estava se sentindo bem. A vereadora Valéria se encontra viajando. O vereador Evandro está pensando ainda. O vereador Gleiso, será que dá para alguém pedir para o vereador Gleiso dar uma chegada? O vereador Gleiso, por favor. O vereador Gleiso, por favor. Alguém chama o vereador Gleiso? Como? Ah, sim. Nós vamos dar só uma hora para ele vir, então. Ah, chegou. Muito bem. O vereador Gleiso votou. O placar, então, de 19 votos favoráveis. Dois ausentes e um contrário. Portanto, votação aprovada. Por favor, secretário, o segundo projeto de lei, que é do Poder Executivo, a ser votado. O projeto de lei do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais dispensáveis para a prestação de serviço público na área odontológica para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, conforme nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Parecer, CCJ. Parecer favorável, relatora vereadora Ada Cristina Munareto. CFBC. Os vereadores Gleison Túlio Consolter, Evandro dos Santos Meireles, Índio Omar dos Santos e Jordani Ramos emitem parecer favorável ao projeto. E o vereador Rudinei Candeia emite parecer contrário ao projeto. Relator, vereador Jordani Krug Campos Ramos. CCDH. Parecer favorável, relator, vereador Michel Oliveira. São abertas inscrições para a manifestação dos seus vereadores em relação ao projeto de lei 54-2023, oriundo do Poder Executivo, que propõe a contratação de profissionais para a área de saúde. Se manifestam, por enquanto, o vereador Gil Krug, Rodina Candeia, o vereador Ierã Carvalho, professora Regina, o vereador Evandro, Tchequinho, Ada Cristina, o vereador Wilson, Altamir dos Santos, Indiomar dos Santos, Encerradas as inscrições. Se manifesta, o vereador Gil Krug. Bom, presidente, primeiramente, fica aqui já declarado meu voto favorável, pedido de apoio, pois do que trata-se esse projeto? Trata-se da contratação de dentistas para a ampliação do programa na nossa rede, nossa rede de atendimento. Lembrando que no ano de 2022 foram quase 33 mil atendimentos odontológicos no município de Passo Fundo. Exatamente. Com a ampliação desse programa, com certeza, iremos ultrapassar esse ano esses números. Sei que muitos colegas nos questionam referente à contratação temporária. Se está se encerrando um contrato, se está tendo ampliação e se está tendo uma porta de um governo federal, que é referente a um programa em um percentual de uma porcentagem das equipes, com a Comissão de Finanças, analisou, buscou informações junto ao Executivo para se trazer para cá. A contratação temporária não é realmente a mais essencial, mas focado que visando o Poder Executivo já está em planejamento de um concurso onde realmente irá ser contratado dentistas e assim demais diversos cargos de carreira, não podemos deixar que o programa atrase, não podemos deixar que deixe de ser cumprido esse serviço apenas por burocracia. Então, realmente, fica o meu pedido de voto favorável e os demais colegas pensando primeiramente no atendimento à população, pois sabemos que o atendimento é visível, as unidades de saúde disponibilizam dos dentistas, a sociedade, a comunidade agradece que o Poder Executivo está tendo essa atenção na saúde bucal com os nossos cidadãos e com as fundências e isso é notório e receptivo. E acho que, independente das diferenças e diretrizes que pensamos da forma administrativa, o resultado alcançado com a aprovação do projeto é muito maior que qualquer outro empecilho. Fica aqui, então, o meu pedido de voto favorável a todos os colegas pensando no bem comum de toda a sociedade. Forte abraço. Obrigado, vereador. Vereador Rodinei Candeia. Contemplado. Não, não está contemplado. Esse é o assunto que ele gosta muito. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, senhores que nos acompanhem. O acesso aos cargos públicos, ele deve se dar por concurso. Isso está na Constituição Federal. Isso se destina a dar planejamento, estabilidade, organização, previsibilidade e uma série de princípios atinentes à administração pública. Todos esses princípios se direcionam para que não haja precariedade, dificuldades de prestação de serviço. O serviço odontológico é muito importante. Estava me lembrando aqui, doutor Albeire, que eu próprio, quando criança, utilizei o serviço odontológico do SUS. E acho muito importante e há uma carência em passo fundo para esses serviços, principalmente para as nossas crianças. Mas essas exigências de continuidade, de transparência, de concurso público, com o devido respeito ao líder do governo, não é uma exigência burocrática. Isso é um mandamento constitucional. Isso é base da nossa forma de administração pública. E que não vem sendo obedecida por esse governo e por seus antecessores. Nós estamos já no terceiro ano de governo e ainda vem contratação excepcional em interesse público. poderia ter sido organizado e feito concurso ou feito alguma coisa para planejar a prestação de serviços como um todo. Não há mais desculpas. Não é uma mera burocracia. É uma exigência legal. É uma exigência constitucional. Para esses cargos, não há nenhuma previsão que excepcione o artigo 37, 9º da Constituição Federal. Não há. Não se trata de uma endemia. Não se trata de um desastre. Não se trata de uma contratação de professor viajante. Nada do que está previsto na legislação. Portanto, é só mais uma medida de urgência e temporária de um governo que parece que começou agora, mas está se encaminhando para o seu final. Obrigado, vereador. Vereador Iarã Carvalho. Presidente da Comissão de Saúde Pública. Obrigado, presidente. A Alberi, a mesa diretora, a Casa Elis, nosso público, nossos funcionários da Câmara, a TV Câmara, nossos internautas. Ao vereador Candeias, eu gostaria que o senhor nos acompanhasse, vereador, quando a gente faz as visitas às unidades de saúde, que a comissão já está fazendo, e veja o clamor da nossa sociedade, vereador Wilson. Às vezes, lá na fila, esperando, e o que aconteceu numa visita nossa, a pessoa na fila esperando por um dentista e não tinha, vereador Rufo. Então, nesse momento, não cabe aqui nós discutirmos o sexo dos anjos, mas sim, atendimento à nossa comunidade que clama urgente por atendimento. Eu tive ligações já no início da semana, onde o contribuinte, paciente, percorreu vários cais em procura, vereadora Regina. Começou lá na Ípica, não conseguiu um dentista. Foi em outros cais, não conseguiu um dentista. Então, esse projeto agora, esse encaminhamento agora, vereador Albiri, vem ao encontro da nossa necessidade, que no momento, vereador Candel, em parte, o senhor tem razão, temos que fazer concurso? Tranquilo, não há tempo para concurso? Vamos fazer aquilo que nossa comunidade clama e precisa, emergencialmente. Nós precisamos socorrer essa gente, vereador Candel. O senhor se coloca no lugar de uma criança, de uma mulher, de uma senhora ou de um senhor, com dor de dente, esperando o atendimento e, enquanto isso, nós aguardando um concurso público. Então, vamos socorrer a nossa comunidade agora e vamos pensar na questão, como disse o vereador Krug, na questão burocrática para mais à frente. Eu acredito que nós podemos, sim, socorrer e fazer o nosso trabalho com a Frente Parlamentar da Saúde Pública, que é a nossa tarefa agora, vereador Rufa. Nós já estamos em campo vendo isso aí. E o próximo projeto, vereador Almeri, também vem ao encontro dessa necessidade da nossa comissão, que é aquilo que eu sempre digo, nós vemos para ajudar a nossa sociedade, a nossa comunidade e não causar o terror e nem o clamor que está acontecendo atualmente. Concentro, sim, vereador Candel. Se me permite, rapidamente, eu estava lembrando daquela situação pessoal quando eu fui atendido com o jovem, o município, à época, comprava as consultas junto aos dentistas. Nós temos tantos profissionais aqui, faz uma compra. Muito justo. Muito justo. Eu também participei aqui na antiga Faculdade de Odonto, os tratamentos dentários que eu tive gratuitamente ali, e era de muita excelência, muito bom, profissionalismo mesmo. Então, acredito, sim, que no momento nós precisamos, sim, que esse projeto seja aprovado. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora, professora Regina do PDT, que concorreu à vice-governadora. Infelizmente, para nós, não se elegeu. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que acompanha. Eu confesso que esse tema da saúde e esses projetos paliativos que estão chegando aqui na casa de contratação tem me deixado muito preocupada, porque eu entendo que a saúde, ela precisa ter eficiência lá na ponta, lá na unidade de saúde e no CAIS. Quando a gente investe, tem sido esta a política municipal, em contratos para resolver de forma momentânea, a gente não qualifica e a gente tem muita dificuldade de fazer o planejamento da saúde a curto, médio e longo prazo. Nós temos mais um projeto aqui, que nos deixa entre a cruz e a espada, porque, se a gente vota contrário, lá no bairro, na vila, as pessoas vão ficar sem o atendimento. No entanto, a gente alimenta esse tipo de contrato. eu confesso para os senhores e senhoras que eu fico aqui, até me sinto um pouco, um tanto quanto desrespeitada, porque a gente vem falando nesse tema faz muito tempo, na importância da agilidade no processo para que se tenha o concurso público, para que a gente qualifique a saúde pública, porque o concurso público, ele possibilita isso, que você tenha um quadro permanente, que você possa trabalhar a formação com aqueles funcionários para fazer o atendimento como a comunidade merece. No entanto, mais uma vez, a gente está aqui com um projeto paliativo. Acredito que seria bem importante a Comissão de Saúde, vereador Linha Arã, fazer um encaminhamento para o prefeito, solicitando qual que é o planejamento para a saúde do município e o que significa esses contratos. Penso que, através da Comissão de Saúde, a gente pode aprofundar esse tema para que a gente não tenha que ficar aqui mais uma vez aprovando projetos que são paliativos, não vão resolver o problema da saúde pública, não vai resolver o problema da falta do profissional lá na unidade de saúde, mas a gente noticia mais uma vez que estamos contratando, mas que daqui a pouco a gente vai estar de novo discutindo a mesma pauta. Espero que, através da Comissão de Saúde, a gente possa avançar nesse tema e que o município apresente, a administração municipal apresente qual que é o planejamento para a saúde no município de Passo Fundo, porque, infelizmente, a proposta que está aqui demonstra falta, sim, de planejamento, porque não é a primeira vez. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Evandro Meirelles, PTB, contemplado com as palavras da vereadora Regina e todos os demais colegas. Vereador Renato Tchequer, Tchequinho. Contemplado também, vereadora Ada Cristina Munareto. Boa tarde, senhor presidente, e caros colegas, público que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais. Primeiramente, quero dizer que, como relatora deste projeto, antes de me manifestar favoravelmente, solicitei ao nosso vice-líder de governo e presidente da CCJ, como membro desta comissão, solicitei ao vereador Wilson que fizesse um encaminhamento, sim, ao executivo, para que nós não precisássemos mais votar este tipo de projeto. E o encaminhamento foi de a quantas anda o processo de seleção ou concurso, para que nós possamos dar uma resposta à nossa comunidade, uma vez que aguardamos este concurso para a contratação, então, dos que vierem a passar. Mas, como conhecemos a realidade da saúde do nosso município, estamos visitando os nossos postos de saúde, essa vereadora, uma apoiadora da saúde bucal, em Pazfundo, criamos aqui a Semana da Saúde Bucal, apoiamos agora o Maio Vermelho, que é de prevenção ao câncer bucal, então, todas essas iniciativas me levaram a ser relatora desse projeto e votar favorável, por quê? Em vencendo esses contratos, ficaremos sem dentistas. E não podemos ficar sem dentistas na nossa atenção básica à saúde do município, porque, como disse o vereador anteriormente, se você tem dor de dente, se você não tem condições, você vai procurar o posto e tem que ter um dentista. Mas, fica aqui, então, mais uma vez, de público, já fizemos várias vezes nessa tribuna a solicitação para que haja um ponto final nessas contratações emergenciais. E elas só vão acontecer a partir do momento que houver o concurso público. Então, nós precisamos, com urgência, que haja o concurso público para o provimento dessas vagas. Esse concurso nos foi prometido desde o início do nosso mandato, ainda não aconteceu. Então, os vereadores querem uma resposta do Executivo de quando vai acontecer e pôr fim a esses projetos emergenciais de contratação, que para nós já é vergonhoso votar favorável em sendo contra. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador, Vilso Lio, Partido Socialista Brasileiro, que vai ser pai daqui a uns dois meses. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, eu queria chamar a atenção de três aspectos quanto a esse projeto. Primeiro, o vereador Candeia levantava, e acho que esse é um ponto comum entre todos nós, que o caminho ordinário para ingresso nesse serviço público é o concurso. E nós tivemos, para que a gente possa fazer concurso, a máquina precisa estar em condições de suportar o concurso público. E isso a administração veio trabalhando. Desde 2014, 2013, aliás, o governo Luciano herdou com 7 milhões de PTU antecipado e com a folha comprometida em 57%, hospital municipal caindo, e nem licença não tinha, nem Alvará tinha. então hoje estamos nesse caminho, estamos em condições hoje já de suportar, e eu me comprometi, a vereadorada está coberta de razão, como presidente da CCJ, foi questionado isso, e a gente está levantando junto ao executivo para ver a quantas anda de fato o edital do concurso público. Segundo elemento, a partir do programa Passo Fundo Sorri de 2019, onde nós atendíamos 5 mil, 5 mil atendimentos odontológicos, passamos para 33 mil. Então, isso exige profissionais, e aí também está a excepcionalidade. Então, é um elemento que justifica e que motiva e que necessita que nós aprovemos. Além disso, é para ampliação, nós vamos ter atendimento todos os CAIS, CAIS Petrópolis, Fragomene, Hípica, Boqueirão, Luísa, e mais a unidade móvel que foi organizada para atender também onde não tem ainda os CAIS e, especialmente no interior, a unidade móvel pode estar chegando. Então, é sim, correto, e é uma prerrogativa, sim, que o executivo tem de fazer isso para o bom atendimento da população. Isso não é falta de planejamento, isso é responsabilidade que o cidadão que está aí, que merece, que precisa, que tenha o direito de ter o seu atendimento e a prerrogativa nossa, claro, questionarmos e querermos, e nisso eu concordo, vereador Candeia, 100%, o ingresso ordinário no serviço público é o concurso, mas, enquanto o concurso não sair, este é um caminho legal, este é um caminho correto e é um caminho que vai dar o retorno social de que nós precisamos e que nossa população almeja e precisa. Por isso, meu voto é favorável e também peço a todos os vereadores, não só os da base, mas também da oposição, porque ninguém aqui é oposição ao nosso povo, à nossa comunidade, mas somos responsáveis na construção dos processos dos quais participamos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Altamir dos Santos. Contemplado? Vereador Indiomar dos Santos. Fala daqui mesmo, presidente. Eu poderia dizer que estou contemplado com os demais colegas e também quero dizer que eu concordo com o vereador Candeias que nós temos que fazer um concurso urgente, não só na área da saúde, em outras áreas também que estão em falta, mas um momento nós precisamos de contratar emergencialmente para não deixar a nossa comunidade na mão. Então, vou ser favorável ao projeto da contratação. Muito obrigado. e entramos, então, no regime de votação do projeto 54, que propõe a contratação por tempo determinado de profissionais para a área de odontologia. Como voto, senhores vereadores? Vereador Ernesto não se encontra, vereadora Eva Valera também não, vereador Trindade está votado já, vereadora Janaína votando, todos os presentes votaram, ao Gleison. Muito bem, todos votaram, presentes. São 17 votos favoráveis, um voto contrário, dois ausentes. Então, votação aprovada. Senhor secretário, qual é o próximo projeto? Qual é o próximo projeto? projeto de lei número 55-2023 do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médico do trabalho para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo. nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Mensagem retificativa, número 35, CCJ, parecer favorável ao projeto e a mensagem retificativa, número 35-2023. Relator, vereador Edson Nascimento. CFPC. Os vereadores Evandro Meirelles, Indiomar dos Santos, Giordani, Ramos e Gleison Consaltere emitem parecer favorável ao projeto e à mensagem retificativa, número 35-2023. O vereador Rudinei Candeia emite parecer contrário ao projeto e à mensagem retificativa, número 35-2023. Relator, vereador Rudinei Candeia. CCDH, favorável ao projeto e à mensagem retificativa, número 35-2023. Relator, vereador Leandro Kurtz Rosso. Obrigado, secretário. Abrimos as inscrições para os vereadores que querem discutir a matéria, que é o projeto de lei 55 que propõe a contratação de médico do trabalho. Veja bem, é médico do trabalho, não é médico para atendimento da rede. Ele tem um trabalho bem específico. Foi proposto um acordo, mas, pelo jeito, não vingou. Então, vereador Candeia, vereador Wilson, Gil Krug, Indiomar, professora Regina, Altamir, vereador Iaran Carvalho. Encerramos as inscrições. Primeiro vereador, Rodinei Candeia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanhem, não vou repetir, não cansar os colegas, a respeito das fundamentações aqui do meu voto contrário à contratação emergencial. Só queria referir dois pontos aqui. Especialmente em função do vice-líduo do governo, vereador Wilson, na verdade, a contratação emergencial que vem sendo feita pelo município não é legal. Ela não está de acordo com a norma regulamentadora do artigo 37. Por isso que eu tenho insistido tanto nesse tema. E em razão disso e da falta de atenção, por assim dizer, nesse tema que me parece muito grave e deve sim influenciar toda a administração brasileira, eu vou fazer uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado para ver se essa sequência de contratações emergenciais sem fim em processos de urgência que tem chegado aqui, se ela está regular e se o Tribunal de Contas vem fazendo algum apontamento a respeito para que isso se normalize de uma vez por todas. Obrigado, vereador. Vereador Wilson Lill. Presidente, vereadores e vereadoras, também não quero me estender muito, só quero chamar a atenção para a comunidade, para que a comunidade saiba. O médico do trabalho, ele está ligado à Secretaria da Saúde, ao núcleo de biometria, e aí é uma série de serviços, de atividades que este profissional precisa fazer para atender especialmente os nossos servidores e servidoras do município. Em tantas situações de saúde e de laboralidade, então, essa é uma gama muito grande, hoje nós não temos profissional suficiente para dar conta disso. Além disso, tem todas as isenções de IPTU e todas as outras questões dos nossos cidadãos e cidadãs que precisam ser analisados e precisam ser lançados no sistema para que eles tenham seus direitos atendidos e respeitados. Então, por isso, a importância da contratação deste profissional. É evidente, quando sair o concurso, isso vai estar no pacote do concurso e, por isso, ele é temporário, ele não é para sempre. E eu acho que o vereador Candei, ele faz a sinalização, acho que esse é o processo que tem que fazer mesmo, mas creio eu que se o município não tivesse a certeza de que é legal o que ele está fazendo, ele não o faria. Então, só para deixar os cidadãos e cidadãs tranquilos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador. Gil Kruk. Líder do governo. Bom, presidente, vou apenas fazer um complemento aí. Faço das palavras do meu vice-líder, Vilso, muito sábio, sempre em suas palavras, bastante informado. Trata-se do cargo para o médico para ficar lotado diretamente a Secretaria da Administração, porque ele fará a parte técnica, realmente, como o Vilso falou aqui, junto à Secretaria de Saúde, onde cumprirá a carga horária de 20 horas, 20 horas semanais, e com o salário reduzido, realmente, não comparado com o de médico, realmente, do Estado. Então, fica aqui o meu pedido, voto de apoio, porque acredito que dentro desses contratos temporários é algo bom também para a gestão saber o que dá certo, pois, muitas vezes, o foco na gestão pública pode mudar de prefeito para prefeito, e, quando vê, tu pega uma bomba de uma gestão de um passivo para o outro, e quem paga com isso no final é o servidor. É o que observo hoje o que está acontecendo por má gestão de governos anteriores, o que acontece no IP, no IP Previdência do Estado, onde temos uma frente parlamentar composta por servidores do Estado, onde o Sargento Trindade é um dos vice-presidentes, e eu também faço parte da frente, e é onde observamos isso nessa gente. Por má gestão anterior foi criado um passivo e quem vai pagar isso pode ter certeza que vai ser os nossos servidores no futuro. Então, realmente, muitas vezes, questionamos algum pensamento, mas acredito na gestão, acredito que o pensamento deve ser possível para agora e realmente possível para o futuro, não pensando apenas na sua eleição ou sua reeleição na política no exato momento, porque o futuro pertence a todos nós. Fica aqui o meu pedido de apoio, um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Presidente, se me permite, enquanto o senhor vai chamar o próximo colega, eu tenho no sistema uma moção de apoio, inclusive, dos sargentos que deveriam ser promovidos há dois anos atrás e não foram ainda, então está no sistema, se os colegas puderem observar e acharem que podem dar esse apoio para nós, a gente agradece. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Indiomar dos Santos. Contemplado com as palavras do vereador Gil. Vereadora professora Regina do PDT. Eu só quero deixar bem claro que o projeto que está sendo discutido e que vai ser votado não se trata de criar passivos de forma nenhuma. até porque servidor público não se cria passivo. Só para deixar claro isso. A nossa defesa aqui, ela é, sim, pelo concurso público, inclusive, neste caso do médico específico do trabalho, não tem mais ninguém na lista para ser chamado. eu confesso que, olhando o projeto aqui, eu espero que tenhamos médicos escritos, porque se a gente for ver o valor no qual está sendo contratado, de acordo com a lei que está aqui, a minha preocupação é se nós teremos alguém que irá se inscrever para a tamanha responsabilidade que é do médico do trabalho, quem conhece o serviço público sabe que é uma demanda grande, inclusive, neste momento, está sem médico do trabalho na biometria e fica a preocupação, porque com o valor que está posto aqui, corremos o risco de não ter nenhum médico se credenciando para fazer essa importante função. Tem vários servidores, inclusive, que já estariam aptos para estar retornando para o seu local de trabalho e não estão porque não têm o médico do trabalho. Então, fica a preocupação, eu espero, de fato, que tenham escritos, que a gente consiga e, mais uma vez, enfatizar que a defesa é o concurso público, que a gente não pode ficar aqui a cada um ano vindo fazer um novo projeto de lei com a mesma, com os mesmos incisos para fazer o mesmo tipo de contratação. Inclusive, médico do trabalho, eu acho que é muito importante o vínculo com o serviço público, porque trata de uma matéria muito importante, inclusive as questões que dizem respeito a perícias médicas. Então, ter o vínculo efetivo, inclusive, possibilita que esses profissionais possam exercer a sua função com tranquilidade, considerando tamanha é a responsabilidade. Meu voto será favorável, porque precisa, é urgente, mas, mais uma vez, digo que este projeto não resolve o nosso problema nesta matéria em específica voltada à questão da saúde do servidor público. Era isso, presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Altamir dos Santos. Contemplado com as palavras da vereadora Regina. Vereador Iaran Carvalho. Bem, rapidinho, presidente, eu quero dizer que nossos funcionários merecem, vereador Rufa, essa consideração com a contratação desse médico do trabalho, vereador Alberi. A gente sabe que nossos operários, eles saem de várias atividades, vereador Alberi. E às vezes se acidentam e precisam de um apoio, de um atendimento e não estão tendo. Até queria fazer aqui, vereador Alberi, que eu vou fazer o encaminhamento, vereador Candeias, à administração para que crie, coloque novamente o ambulatório aqui no pátio da prefeitura que tinha, foi extinto e não colocaram mais. Nossos funcionários, vereador Índio, estão, assim, à mercê de ter que procurar fora, vereador Rufa. Às vezes, um atendimento quando tínhamos aqui junto ao posto de combustível esse ambulatório. Então, nós já estamos encaminhando o pedido novamente à criação desse ambulatório e que esse médico do trabalho de repente venha fazer o seu atendimento aqui. Obrigado, presidente. Pode contar com o nosso apoio. Obrigado, vereador. Vereador, encerrou, então, a manifestação dos vereadores. Vamos colocar em votação. Primeiro, a mensagem retificativa. Como é que voto, senhores vereadores, em relação à mensagem retificativa? Favoráveis, verde, contrários, vermelho. de um beijo e ven-a. vermelho. . Obrigado. Projeto favoráveis, votos favoráveis, a mensagem ratificativa, um voto contrário, dois ausentes. Agora votaremos o projeto em si. Como é que votam o projeto, senhores vereadores? Projeto de lei 55 do Executivo Municipal, que solicita a contratação de médico do trabalho. Voto favorável com orientação do líder da bancada. Pode repetir aqui, se quiser, vereador. Muito bem, Altamir. Repito que o vereador Ernesto e a Eva não estão presentes. Professor Regina, estamos aguardando ansiosamente. Mas não chegou lá em cima ainda. Agora chegou. 17 votos favoráveis, a contratação, então, de médico do trabalho, um contrário, dois ausentes. Empresado secretário, próximo projeto de lei, oriundo aqui do próprio legislativo. Projeto de lei número 22, 2023, o gabinete do vereador Evandro Santos Meirelles, denomina a via pública municipal Rua G, no loteamento Campos Candá, tem com o nome de Gilberto Silva de Freitas, com emenda aditiva do vereador Evandro Santos Meirelles, pareceres, CCJ, parecer favorável ao projeto, e a emenda aditiva do vereador Evandro Meirelles. Relatora, vereadora Ada Cristina Munareto. E CPDIUI, parecer favorável ao projeto e a emenda aditiva do vereador Evandro Meirelles. Relatora, Eva Valéria Lorenzato. abrimos espaço para a manifestação dos senhores vereadores em relação ao projeto de lei 22, de autoria do vereador Evandro dos Santos Meirelles. Quem deseja se manifestar? Evandro Meirelles, Rodinei Candeia. Muito boa tarde, presidente Alberi Grando, colegas vereadores e vereadoras. Então, encerramos as inscrições já aqui. Já? Já. Então está bom. Tem dois vereadores que se manifestem. Obrigado. Vamos lá então para a nossa defesa desse projeto. Mas primeiro quero saudar aqui os parentes do senhor Gilberto Silva de Freitas, o senhor Irmão André, que está aqui presente, as irmãs Marisa e Josélia e o cunhado Edegar, também o Messalas e o Francesco, que são os filhos, a Bárbara, que é Nora, e a dona Merley. Nós guardamos esse segredo aí e hoje revelamos ela aqui, que vamos homenagear o seu esposo pela pessoa que lhe foi, alegre, extrovertida, com o nome de rua. Senhor Gilberto Silva de Freitas, o Giba, nascido em 12 de julho de 1959, em Passo Fundo, onde também foi criado, casado com Berley Lourdes Marasquim de Freitas, pai de Messalas Marasquim de Freitas e Francesco. Giba trabalhou desde os seus 14 anos no Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Passo Fundo, até o seu falecimento, sendo o seu primeiro e único emprego. Foram 46 anos dedicado ao hospital. Amante da tradição gaúcha, desde 1964, praticou as danças tradicionais em vários rodeios, sendo um dos pioneiros da categoria xirua na nossa querida sétima região. E aqui eu abro um parênteses, sempre alegre, dançando, cultuando a nossa tradição do nosso Rio Grande, junto com o seu pai, que é a dona Merley. E este legado é seguido até hoje, pelo seu filho Francesco. Que orgulho! Parabéns, parabéns pelo pai que vocês tiveram, pelo homem honrado trabalhador. E, além de tudo, gostava do futebol também. Torcia pelo nosso periquito gaúcho. E também pelo Grêmio. Então, essa homenagem, nada mais justa, a uma pessoa como foi ele. Trabalhador, guerreiro, tradicionalista, gostava do futebol. E a cidade vai crescendo, e nós temos que dar nome às ruas, a pessoas como foi o exemplo do seu Giba, para nós aqui. Então, peço o apoio dos meus nobres colegas, vereadores e vereadoras, que possamos votar o NAMNI, este projeto, para homenagear Gilberto Silva de Freitas, o saudoso, inesquecível gaúcho, Giba. Obrigado. Obrigado, vereador. Se manifesta também, em relação a este projeto, o vereador Rodinei Candeia. Senhor presidente, apenas para parabenizar o vereador Evandro pela iniciativa, e parabenizar a família pela figura ímpar do Giba. Muito obrigado, vereador. Votaremos primeiro a emenda. A emenda aditiva do próprio vereador proponente. Como é que vota os vereadores em relação à emenda? A emenda. A emenda. Muito bem. A emenda teve 18 votos favoráveis, nenhum contrário e duas ausências. Então, a emenda foi aprovada. Votaremos agora o projeto. que dá o nome de uma rua de Passunda ao Gilberto Silva de Freitas, o Giba. Certamente que vai ser eternizado em Passundo, uma rua agora. É dele? A rua vai ser dele. Como é que vota, senhores vereadores? Da mesma forma, foram 18 votos favoráveis, nenhum contrário, dois ausentes, tenho certeza absoluta que seria unanimidade se os demais vereadores se encontrassem presentes aqui. Meus cumprimentos estão à família, aos familiares. mas o Gilberto Silva agora tem uma rua dele. Muito obrigado. Entramos no espaço das comunicações. Se comunica primeiro a liderança da oposição. Verador Candeia. a liderança da oposição. 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 Aproveitamos para informar aos senhores vereadores que nós teremos uma sessão solene na quarta-feira, próxima agora. Proposição do vereador Gil Krug. Então, convidamos os senhores vereadores que participem dessa sessão solene, em homenagem ao batalhão de choque. Proposição do vereador Gil Krug. Muito bem, sem maiores delongas, por favor, vereador Candeia. O senhor está com a palavra por cinco minutos, como líder da oposição. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores que nos acompanham, Os vereadores da oposição, ainda sobre o tema do subsídio para a Coleurbe, resolveram ouvir a população de Passo Fundo e entender o que pensam a respeito de alguns temas. e nós produzimos uma enquete que traz algumas perguntas que nós estamos distribuindo nas paradas de ônibus, nós estamos distribuindo pelas redes sociais e queremos saber a opinião das pessoas. Nós queremos saber o seguinte, se as pessoas acham que o valor da passagem de ônibus está bom, se deveria ser R$ 13,50, R$ 4,50, R$ 6,50. Também nós queremos saber qual é a avaliação, que afinal de contas não sabemos, sobre as empresas prestadoras do serviço público. Se acham que o transporte público em Passo Fundo é bom, se precisa melhorar. Nós também queremos saber, não só a nossa opinião, ou dos colegas, se as pessoas concordam em que seja dado um subsídio para, principalmente, a Coleurbe. E, por fim, talvez todos os colegas devessem ouvir esse tema nesse momento, nós perguntamos também o seguinte, se as pessoas votariam novamente em um vereador que concedesse subsídio para a Coleurbe. Isso não é uma informação para constranger, isso é uma informação para alertar e informar os vereadores do que a população, de fato, pensa sobre esse tema, para que nós não nos enganemos e os colegas não entrem, daqui a pouco, em uma situação que lhes vai causar constrangimento lá na frente. Nesse trabalho de buscar informações, eu, no sábado de manhã, estava ali na frente do Teixeirinha, na parada de ônibus, conversando com as pessoas, e conversei com a dona Miguelina. E a dona Miguelina, quando eu trouxe o assunto, 66 anos, moradora da Coab, ela se indignou de uma forma absurda e disse que jamais ela concordaria. Porque o serviço prestado é próximo. Porque ela, como idosa, que vai entrar no ônibus, já começa a receber cara feia na entrada. Quando, muitas das vezes, viram o rosto para não olharem a identidade que ela mostra. E aí ela entra, sem mostrar, e o cobrador vem lá de trás e começa a exigir a identidade dela, causando um constrangimento geral dentro do ônibus. E que ela passa seguidamente por situações assim. Portanto, para esta pessoa, o serviço não é bom. E não há justificativa nenhuma que a população de Passo Fundo pague para a Coleurbe, ou para a Codébis, ou seja lá o que for, esse valor. Mais do que isso, ela me disse o seguinte, eu tive que ir, esse dinheiro, diz ela, tem que usar na saúde. Porque eu, na semana passada, ela ainda disse, na quinta-feira, precisei ir fazer um exame. E aí, doutora Albiri, queria lhe dizer, quando era o doutor Albiri, ela me disse, o secretário de saúde, eu fazia o exame no cais aqui da Coab, aqui perto. e agora eu tive que sair às seis horas da manhã, na chuva, a pé, até o hospital municipal. E lá no hospital municipal, não tinha onde eu ficar. E nós ficamos uma hora na chuva, esperando para marcar um exame. ou seja, nós estamos vendo uma completa inversão de valores e focando o município como prioridade para a sua gestão em um tema que definitivamente não atende o interesse da dona Miguelina e de nenhuma pessoa nessa circunstância. Então, para nós, vereadores, vamos pensar muito bem quando apreciarmos esse tema. Muito bem. Comunicação de liderança do governo. Vereador Gil Krug. Bom, presidente, realmente é muito interessante agora o que o vereador o Dineio Candeia trouxe referente a escutar a população referente ao subsídio. Isso é muito importante, realmente. Mas a mais importante é a forma com a qual transparecemos. Mas uma das perguntas que ele colocou aqui, você votaria em um vereador que votou no subsídio? O que isso tem a ver com o transporte? Eu lhe pergunto. O que isso tem a ver com o transporte? Isso trata para mim mais de uma visão política, uma forma estratégica, porque quando eu botei meu nome vir aqui, eu estou aqui para defender os interesses da sociedade de passo fundo. Eu não quero saber se eu vou me eleger na próxima eleição, senão eu estaria fazendo algo que não é do cargo de vereador, quer fazer o que é melhor para passo fundo, deliberar, discutir, articular, trazer reuniões, escutar todos os posicionamentos. Eu não quero saber dali no outro ano que vem se tem eleição. Isso aqui não tem que ser um emprego político. Você tem que fazer o que a comunidade quer. É essencial realmente escutar a população. Mas realmente essa pergunta acho que ficou muito mal interpretada, muito mal elaborada, como diz o colega vereador Luiz Wallendorf, porque seria uma forma de articular, constranger, pressionar algum vereador a não votar aquilo porque é pela cidade? Realmente acho que não me soou muito bem isso, vereador. Acho que não ficou muito bem posicionado essa sua pergunta realmente e causa algum desconforto, talvez em alguém que vá responder a pergunta ou desconforto aos demais colegas. Qual eu sempre digo na tribuna? Que não só eu, a casa, todos os 21 vereadores fazem o que é melhor para a cidade. Assim, independente de situação ou base, já fiz um projeto com a vereadora Rejuna, votei em votos favoráveis à vereadora Eva Valéria, elogiei quando ela trouxe uma emenda, porque eu não estou aqui pensando se eu vou me eleger ou não. Eu faço o que é melhor para o passo fundo. Eu faço. E eu acredito que todos os meus demais colegas fazem o que é melhor para a cidade, independente em quem o eleitor irá votar na próxima eleição. Acho que isso não é o propósito do subsídio, e sim é melhorar o que tem que ser feito para o avanço de nossa cidade. E sim, a população deve ser escutada, deve ser feita reuniões, audiência pública, como fica aqui o convite novamente, qual a nossa comissão de finanças, irá fazer amanhã a reunião às 9 da manhã com o Ministério Público, participação do Poder Executivo e a participação das empresas concessionárias, que o subsídio, diga-se de passagem, ele é para as empresas concessionárias, não é para a empresa, aqui ninguém tem empresa de subestimação, não. É para as concessionárias que detêm a concessão com a edital e está pronto. Exatamente. Então, diga-se isso de passagem. A população tem que ser bem informada do que acontece e assim ter condições de decidir se é bom ou se não é. e não saber se você vai votar, se você vai comer cachorro quente ou você vai andar de bicicleta para emagrecer. É algo meio distorsivo. Mas faz parte disso. Isso é do jogo político, não podemos esquecer. Senhores, enquanto debatimos agora os dois projetos aprovados do Poder Executivo aqui, fica aqui a minha elogia ao nosso vice-líder do governo, Vilso, onde se informou já, e o nosso secretário de administração, Fernando Bueira, já informou que o termo de referência para a contratação da empresa que irá fazer o concurso público já está em aceleração, está acelerado já. Então, realmente, esse ano ainda teremos o edital de contratação para diversos cargos da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Uma confirmação agora do Poder Executivo. Exatamente. Miki, coloca no telão. Em outro ponto, senhores, qual sempre bato firme e forte. Pode ir passando, Miki. É um agradecimento a todos os colegas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para comparecer no bairro a bairro, ajudaram aquele evento a ser grandioso, ter aquele tamanho, aquela grandiosidade. Pois vi vários vereadores aqui e lá, não vou citar o nome de nenhum, porque senão eu vou esquecer. Mas estive presente, vi a presença de vários vereadores. Fica aqui o muito obrigado, em nome do Poder Executivo, pela participação e o engajamento. Porque o que eu observo é que todos estão construindo uma cidade melhor. Todo vereador tem o seu papel fundamental, porque ele é um líder representante na sua comunidade e assim ele engrandece e faz os eventos que o Poder Executivo executa ser dessa grandiosidade. E fica aqui também o elogio ao Poder Executivo, qual deixou concreto que a partir de hoje todos os eventos, finais de semana da terceira idade, terá um profissional da saúde. Mais uma grande conquista por essa casa, diga-se de passagem do vereador Gleison, que fez a articulação, fez a indicação e trabalhou em cima disso. Então, realmente, quando eu digo que todos estão de parabéns, todos estão de parabéns. Um forte abraço, Emel, muito obrigado. Obrigado, vereador. Liderança do Partido Socialista Brasileiro. Senhor presidente, vereadores, comunidade que nos acompanha, eu já peço para o Miquel colocar algumas imagens. E aqui eu gostaria de partilhar com os colegas e com toda a comunidade que hoje é o dia municipal do pedestre. Uma lei que construímos aqui nesta casa, o Estatuto do Pedestre, que cria o Estatuto do Pedestre e que também cria o dia municipal do pedestre. Isso foi construído através da Comissão Especial em defesa do trânsito seguro e que nós votamos nesta casa e aprovamos. E este ano, portanto, é o primeiro ano que nós temos o dia municipal do pedestre com lei municipal aprovada e sancionada. Essas fotos que os senhores estão vendo e que a comunidade está vendo são ações que aconteceram hoje de manhã nas ruas de conscientização e não tinha nenhum vereador lá. Estava o pessoal dos CFCs aqui de Passo Fundo, estava o pessoal do Núcleo de Educação para o Trânsito da Secretaria de Segurança e estavam também quatro escolas estaduais através dos alunos. Nós tivemos semana passada aqui um dia onde foi lançado o Maio Amarelo e foi feito um processo, entre aspas, de formação. Tinha uma centena de estudantes aqui presentes. Eles trabalharam nas suas escolas e hoje foram para a rua abordando somente os pedestres em quatro pontos diferentes. E veja que interessante. Só joga, volta um pouquinho, segura só um instante. Os meninos e meninas, eles observavam os pedestres e quando alguém atravessava fora da faixa de pedestre, ele era cumprimentado, o doutor Albiri, e recebia este sinal, este materialzinho impresso. Cuidado, você está em perigo, alguém espera você em casa, quer arriscar? Então recebia isso. E era interessante ouvir eles contando a reação dos pedestres que assim eram flagrados. passa o seguinte, e quando, e aqui estão as escolas que participaram, e quando a pessoa atravessava na faixa de pedestres, então ela recebia este materialzinho, parabéns, você é um bom pedestre, quem te espera em casa, agradece. E quando ela abria este material, dentro tem várias observações e várias orientações para o pedestre e também para condutores, no sentido do uso e do respeito da faixa de pedestres. Então eu estou usando este meu espaço, o vereador Michel, meu colega de bancada, para mostrar este trabalho que foi feito, e foi muito curioso, o estatuto do pedestre e a lei, o dia municipal, eu estava no gabinete lá, discutindo exatamente essas questões no gabinete para levar para a comissão do trânsito seguro. E aí chegou um senhor lá, e veio com a ideia, disse, olha, nós precisaríamos ter em paz fundo, precisamos avançar nisso. E aí eu mostrei o rascunho que eu estava rascunhando. Fazia um século que eu não vi esse cidadão. E vejam como isso surgiu. Aí já convidamos o mesmo para fazer parte da frente, e ele foi muito ativo, muito atuante, e por isso eu queria registrar aqui, mais uma vez, o agradecimento aos colegas que fizeram parte da comissão, a Guarda Municipal, especialmente o Núcleo de Educação, os CFCs que se envolveram, a Brigada Militar, que sempre deu muito apoio, e esta Casa Legislativa, para dizer para a comunidade, às vezes, às vezes, a propositura não é direta daquele vereador que eu mais gosto, que eu sinto que me representa, mas ele discutiu aqui nesta Casa, ele avaliou lá na comissão, e ele votou aqui. E por isso hoje nós temos um estatuto que precisa ser melhorado bastante ainda, mas temos já, ele é nosso, ele já é lei. E temos o Dia Municipal do Pedestre, onde nós precisamos trabalhar mais e mais e mais. e os estudantes hoje de manhã diziam que seria importante nós mensalmente, ou bimensalmente, fazer este trabalho, e não só no Dia do Pedestre, porque nós vamos agora fazer uma avaliação desta atividade, e já ver quem vai coordenar o Dia Municipal ou no ano que vem, mas os estudantes já sugeriram que ele deveria ser mais vezes durante o ano, não só no dia 15. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Liderança do MDB. Vereadora Janaína Portela. Boa tarde, mesa diretora, hoje presidida pelo nosso presidente, vereador Alberina Cimento, e colegas que presidem a mesa. Colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Público que nos acompanha nos nossos trabalhos, neste plenário, e em seus lares ou ambientes de trabalho pelas redes sociais. Empresados, primeiramente, quero reportar a importância da indicação que foi protocolizada, junto, a indicação 200, está na nossa agenda legislativa, a 228, que foi protocolizada pela Frente Parlamentar de Combate à Fome, em que presido esta comissão especial e, junto com os demais colegas, decidimos por apresentar uma indicação ao Executivo Municipal para a criação e instalação efetiva do Banco de Alimentos em Passo Fundo. Esse trabalho decorre de uma realização assídua, diligente, de todos os vereadores que compõem esta comissão, e que estamos em largo estudo, trabalho, para que possamos avançar no município de Passo Fundo em políticas no combate à fome. E estamos muito otimistas de que consigamos ter resultados positivos deste trabalho. Também quero aqui registrar, não poderia deixar de não manifestar minha opinião singela, mas que me preocupa. A gente tem o dever de ouvir a comunidade. Nós fomos eleitos pelas pessoas que nos colocaram a exercer esses cargos temporariamente. Ser político não é profissão. É um momento em que você doa seu tempo, seu conhecimento, sua dedicação enquanto cidadão em prol de um serviço público. E faço, nesse sentido, as palavras bem expressadas pelo nosso líder de governo. Não, de modo algum, nenhuma decisão que eu tomo aqui, simpática ou não, a alguma empresa ou executivo, vem pensando numa reeleição daqui a uns dias. Vem, sim, pensando no que eu tenho de valores, no que eu aprendi com a minha família, os meus pais, o meu estudo, o meu comprometimento enquanto cidadã. Então, às vezes, as pessoas, e a gente tem que ouvir a comunidade, no seu parco, às vezes, conhecimento podem referir concordo ou não concordo. Mas, no sentido de uma dor financeira, que nós temos que também desenvolver outras políticas públicas para acompanhar essas necessidades e propor melhorias. Mas, me preocupa as pessoas confundirem isto e fazerem uso, como sabemos, historicamente, que em outros momentos, como foi o caso do IPTU, a população, e foi assim trabalhado por outras pessoas candidatas, manusearam essas informações em prol de concordo ou não concordo, não vamos reeleger estes vereadores e um X nessas pessoas. Isso me preocupa. Acho que não é prudente e cauteloso dar um encaminhamento de conversação com a população nesse sentido. Mas, tudo serve para nós estudarmos, avaliarmos, e quero deixar registrado que acredito que os colegas aqui, penso, eu espero, que não estejam pensando em reeleição, e sim em colocar o seu nome e ser devidamente reconhecido ou não pelo trabalho que desenvolveram. Obrigada. Obrigado, vereadora. Liderança do PL, Partido Liberal. Vereadora Ada Cristina. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Nós tivemos a oportunidade, agora, esse final de semana, de contemplar mais uma mentira, proferida aí pelo excelentíssimo senhor presidente da república que envergonha a nossa nação. Mentir, mentir, mentir e mentir mais um pouco. Essa é a forma de governar desse que está lá, que eu não creio que foi eleito pelo povo brasileiro, mas ele trouxe uma novidade para nós, não é, vereadores? Não sei se vocês contemplaram aí, mas Bolsonaro foi responsável pela morte de 300 milhões de brasileiros. De brasileiros. 700 milhões morreram. E aí, eu questiono, aonde vive este homem, tche? Que eu saiba, o Brasil não tem nem 300 milhões de brasileiros. e aí ele vai lá e diz que só o Bolsonaro matou 300 milhões. Só que ele reverberia essas mentiras no exterior e elas são reproduzidas, inclusive, pelos seus ministros, como a ministra Marina Silva, que falou em 120 milhões de pessoas passando fome, nós estaríamos aí caminhando pelas ruas por cima dessas pessoas. Só que daí tem gente que acredita, infelizmente. Então, essa doença, isso é uma patologia, tem que ser extirpada da sociedade brasileira. Nós vamos lutar aqui e não vamos nos calar sem medo de censura e sem medo do que possa vir a nos acontecer. Porque essas mentiras desse desgoverno que há 150 dias não fez nada pelo Brasil a não ser mentir, mentir e mentir, alocar todos os ladrões que já foram presos de uma forma ou outra inocentar aqueles que de própria boca confessaram que assaltaram o Brasil. A corrupção voltou com tudo, senhoras e senhores. O troca-troca, o toma-lá-dá-cá está de volta à nossa sociedade. 10 bilhões em emenda de relator. Não sei se vocês lembram, mas esse tipo de emenda foi veementemente combatido no governo Bolsonaro. E não foi o Bolsonaro quem aprovou, mas elas existem. E agora, só para calar a boca de alguns senadores e deputados, são 10 bilhões para votarem favoráveis ao PL da censura. 6,5 bilhões para a Câmara e 3,5 bilhões para o Senado. Então, sempre dois pesos e duas medidas. É vergonhoso um presidente não saber a população do seu país. É vergonhoso um presidente ir para o exterior falar mal dos seus cidadãos, falar mal das pessoas que moram aqui, falar mal dos nossos representantes empresários, agricultores. é vergonhoso. E é por isso que eu digo que nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar censura. Nós não vamos aceitar que nós não possamos subir nessa tribuna e falar que sim, o Brasil está sendo assaltado. Agora, o assessor do homem que roubou dinheiro e encheu as cuecas de dinheiro também está sendo alocado lá no ministério de até quando que não vão ter vergonha na cara de fazer isso com o povo brasileiro. Convoco a todos para estarem se manifestando a esse respeito. Obrigado, vereadora. Liderança do progressista, nosso veterano de terceira legislatura, Cláudio Rufa. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, com a ideia que nós assistimos para o ano 16 e também pelas redes sociais. Quero parabenizar o vereador Gleice Túlio Consaltério pelo seu grande expediente, pelas homenagens que fez aqui à nossa terceira idade. Parabéns aos professores de educação física. Então, continua assim, essa é a tua causa dos nossos idosos. A minha mãe sempre vai lá e ela sempre diz algo, o Gleice está sempre nos idosos dançando a musiquinha e alegrando a nossa juventude, como você disse. Também quero agradecer a presença do brasileiro que está aqui, a nossa secretária lá da Senca, da FUP, e o nosso presidente da D. Patrick, está aí também o Nilson, o Alex, está aí também o vereador, não, Alex, precisa ser o vereador. Mas eu quero vir aqui falar sobre o subsídio um pouco. A gente não é contra o subsídio, eu quero dizer bem claro que aqui a gente não é contra, mas a gente tem que ouvir sim as pessoas e vocês vão ver os resultados se vocês irem nas paradas de ônibus para ver o que vocês vão ver, se vocês são favoráveis ou não. Eu tenho certeza que vocês não vão gostar do que vão ouvir. E a vereadora Janaína veio aqui e falou que não gosta do IPTU, já veio o IPTU aqui, já veio mais de 30 milhões para nós votarmos aqui, para não transparência do dinheiro da gestão passada, tudo passou aqui. É só o IPTU que acontece, as pessoas hoje não são mais bobas, as pessoas sabem hoje quem é quem e quem não é quem. Não precisa dizer assim, ah, o vereador Rufo é isso, ah, o vereador o vício é aquilo. Não, as pessoas sabem, hoje eles abrem no sistema, qualquer um, eles sabem quem é quem é quem. Então não precisa estar fazendo joguinho, o joguinho aqui, vamos para a rua, vamos pedir para a população ver o que é que eles acham. Eu penso mais que tudo, por isso que eu digo assim, eu sou um vereador que for bom, eu voto, que não for bom, eu não voto mais. A gente tem que ouvir a população e eu sempre vou atrás da minha população, se for bom, eu vou votar, se não, eu não voto, porque eu sei que a população está não gostando disso aqui, porque a nossa saúde está um caos, eu não tenho dinheiro, agora passar nove milhões sem nenhuma contrapartida, é isso que a gente está aqui brigando, não tem um contrasubsídio, mas não tem uma contrapartida, bota uma emenda, ah, não dá, bota outra e não dá, nada dá, nada dá, querem pegar os nove milhões e o repasse, o prefeito, se quiser passar, faz por decreto, não precisa passar aqui na nossa casa, para botar os nossos vereadores, tanto da base como da oposição, nós queremos, aqui a senhora quer votar, é assim ou não? então a gente tem que ver o que é bom para a população, então fica aqui, as pessoas da base também vão olhar e procurar nas paradas do ano o que as pessoas falam. Sr. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Federança do PTB, vereador Pelé Meirelles, Ivano Meirelles. Boa tarde. Muito bem, subimos novamente nessa tribuna para usar o nosso espaço do PTB, falar em nome do PTB que é para a nossa satisfação de orgulho, olhamos aqui no plenário minha amiga Pup, Lourdes Pup, lá do bairro Bom Jesus, e o nosso amigo brasileiro, militantes do PTB que estão nos visitando na tarde de hoje. Muito obrigado pela visita de vocês, meus amigos, colegas do PTB. Aproveitar aqui para relatar e falar sobre um atleta passifundense que está fazendo sucesso nas pistas de atletismo do Brasil e do mundo. Estou falando de Guilherme Kurtz, busca os Jogos Olímpicos de Paris 2024, parente do meu colega, amigo Leandro, Leandro Kurtz Rosso. Em nome de todos os fãs de esportes e entusiastas do atletismo, gostaria de prestar uma homenagem calorosa e sincera ao meu amigo Guilherme Kurtz pelo incrível feito de estar entre os dez atletas mais rápidos no mundo nos 800 metros. Sua dedicação, talento e esforço inabaláveis foram exemplares e inspiradores. Conquistar essa marca nos 800 metros requer uma combinação única de velocidade, resistência e estratégia. Ao percorrer essa distância desafiadora, é preciso manter um ritmo forte e constante, superando obstáculos físicos e mentais com maestria. sua determinação e coragem em enfrentar cada curva reta e competidor são verdadeiramente admiráveis. Sabemos que o treinamento para alcançar esse nível de excelência requer sacrifício, disciplina e uma vontade incansável de superar limites. Você se dedicou incansavelmente às sessões de treinamento, aprimorando sua técnica, fortalecendo seu corpo e aperfeiçoando sua resistência. Sua vitória não é apenas um triunfo pessoal, mas também um orgulho para sua equipe, treinadores, amigos, familiares e todos que acompanharam sua jornada. Seu desempenho excepcional nos inspira a acreditar que, com dedicação e perseverança, é possível alcançar grandes feitos. Parabéns, meu amigo Guilherme Curtiz, parabéns ao professor José Florenal, técnico do Guilherme Curtiz e de vários atletas que se destacam nas competições no Brasil e no exterior. Hoje, Guilherme está em contagem regressiva, pois viajará para a Europa na próxima quinta-feira, onde participará de três competições de atletismo nível técnico. Desejamos a ele sucesso, boa sorte, pois está representando bem a nossa cidade de Passo Fundo por onde tem passado esse garoto. Me lembro como se fosse hoje eu chamando ele na boca do brete, era laçador quando era piazito. E depois você foi para o lado do atletismo e hoje aí está se destacando. E não só prestar essa homenagem, essa referência que a gente faz no nosso tempo, mas aqui também, meu líder do governo, temos que falar com a nossa administração. Passo Fundo precisa urgentemente de uma pista de atletismo oficial, porque nós já sabemos que vários atletas formados pelo professor Foranau já se destacaram em vários eventos de atletismo e Passo Fundo ainda está precisando disso. Então, fica aqui a nossa reivindicação junto ao Poder Executivo para que possa ter essa atenção. Agora temos a nossa Secretaria de Esporte e Minha Juventude. Me ajude? Vamos juntos reivindicar para que Passo Fundo tenha essa pista de atletismo oficial para dar condições para os nossos atletas treinarem e não saírem daqui, não desgarrarem de Passo Fundo para ir para outras cidades como já aconteceu com outros atletas, porque nós não temos este equipamento. Então, está aí dito isso, mais uma vez, que Deus continue abençando o nosso amigo Guilherme Curtiz, filho do meu amigo Geolai. Forte abraço. Obrigado, vereador. Conte com o meu apoio. Parabenizamos aqui o atleta pelas conquistas e certeza que é só o começo, tem muita coisa para vir pela frente. Bancada do PSDB. Ausente? Bancada do PSD. Vereador Gil Krug. Bom, senhores, apenas vou usar esse início de tempo para reforçar amanhã de manhã o convite, às nove horas, reunião, todos os vereadores estão convidados, Ministério Público, as empresas concessionárias de transporte e poder executivo. Exatamente. Já é nossa segunda reunião, depois do projeto, já retornou à casa. Então, realmente, demonstra que o diálogo está sendo feito e buscando o melhor para passo fundo. Senhores, Mickey, coloca no telão. Senhores, algo muito preocupante, realmente, que está acontecendo, como os senhores observam, isso é uma notícia do Ceará. O policial civil mata quatro colegas de trabalho em delegacia, foge em viatura e depois se entrega. A data é dia 14 de 5. Reparem-se. Dia 14 de 5. Mickey, coloca outra imagem. O policial militar mata colegas de trabalho na base da PM, em Salto, interior de São Paulo. Isso foi hoje de manhã, senhores. Dia 15 de 5. É algo realmente muito tocante, muito lastimável. É algo que aponta, realmente, senhores, que não está fácil trabalhar num divisor de águas, trabalhar do lado certo, trabalhar na justiça. Os nossos policiais estão cada vez mais doentes. Eu digo isso, senhores, porque quem vive a força policial sabe do que eu estou falando. principalmente o meio militar, senhores. Problema todo mundo tem, mas tu tem mais problema acumulado em cima de problema dentro das instituições sobrecarga. Primeiramente, é onde muitas vezes um poder judiciário não valoriza nossos heróis. A sociedade, quem nós protegemos muitas vezes nos incriminam. Então, realmente, é algo que demonstra através dos meios de imprensa aonde temos nossos verdadeiros heróis cada vez mais fragilizados. Muitas vezes não tem voz, muitas vezes não tem voz dentro de um parlamento, dentro de uma câmara e assim por diante. Porque muitas vezes parece que a inversão de valores cada vez é mais grandiosa e defender o que é o certo, temos que estar errado. Realmente, isso é algo que não devemos nos calar. Devemos todos, sem sombra de dúvidas, nos levantar. porque parem para imaginar um dia, um dia, sem esses nossos heróis estarem na rua garantindo a nossa segurança. Lembram o que foi as últimas greves no Espírito Santo, aonde poucas horas a polícia militar deixou de trabalhar? É isso, o caos se instala. Só que agora, senhores, quem pede por socorro são eles. São eles que pedem por valorização, por reconhecimento, por defesa, por muitas vezes aqueles que criticam são aqueles que eles defendem, que eles dão a sua própria vida. E muitas vezes, na grande sua maioria, são os esquecidos, principalmente pelos seus gestores públicos, pelos seus representantes. Então, é algo que não deve passar em branco. E coloco aqui, então, senhores, um elogio a esses nobres heróis que se interviram, colocando a sua vida em risco numa ocorrência que aconteceu no sábado para domingo, aqui, em Casca, do lado de Passo Fundo, praticamente, senhores, aonde um desses três nobres guerreiros soldados é de Passo Fundo. Meu irmão, conheço muito bem sua índole, um baita de um policial militar, aonde interviram que dois delinquentes marginais, dois vagabundos, estavam em uma boate, encheram de tiros à frente do estabelecimento comercial. Sorte que esses nobres guerreiros estavam próximos e foram a tentar abordar os mesmos e foram recebidos a tiro. Foram recebidos a tiro. Só que eles não contavam com os nossos anjos, estavam muito bem preparados. O confronto foi inevitável e um desses meliantes já está cortando lenha para o capeta com uma marreta de borracha. E esses três guerreiros devem ser enaltecidos e elogiados, não só nessa casa, em todos os lugares que passam, pois são eles que se impedem que o mal se instale na terra. E nunca irei de me cansar e trazer esses elogios nessa tribuna. Um forte abraço, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Liderança do PSC, vereador Renato Tcheker, mais conhecido por Tchekinho. Boa tarde, presidente Albirê, com a comunidade que está presente na tarde de hoje. Sejam muito bem-vindos. mas no meu gabinete semana passada teve um cidadão passofundense e acontece de tudo no meu ponto de vista na nossa cidade passofundo. Chegou no gabinete dizendo vereador, vim aqui porque eu sei que você mete a boca mesmo. Pois bem, está acontecendo uma situação terrível lá onde eu moro. Quando dá uma enxurrada não tem boca de lobo lá no lugar onde poderia evitar que a água fosse tudo para a minha casa. Diz ele daí que foi falar com o responsável da Secretaria de Obras. Esse responsável falou para ele, olha rapaz, faça você uma boca de lobo lá porque nós não temos como ir fazer pelo menos nesses primeiros meses. vereador Rufa, não é se indignar? Me mostra a situação ali, Miquel, das fotos. Eu disse para ele, não, não, eu vou mostrar isso aí sim e vou falar na tribuna. O que esse rapaz quer? Esse rapaz está aqui o endereço dele, rua Itelvino José Ribeiro, bairro Integração número 124. Volta para trás, Miquel, ali, ele quer, por lá de cá tem a tubulação, ele quer que ali seja cortado e colocado uma boca de lobo do outro lado. Vai passando agora para ver a situação que esse rapaz passa quando dá enxurrada. Ali, a entrada da casa dele, olha isso aí, pessoal. Não tem como você não se indignar. Cada enxurrada que dá, por não ter uma boca de lobo lá, que ele foi reivindicar, isso aí é uma coisa de urgência, não é para deixar para depois. Ele já colocou brito, ele disse mais de 10 vezes ali, do dinheiro dele, mais de 10 vezes. Cada enxurrada que dá, por não ter uma boca de lobo, que ele foi pedir socorro. Que eu não vou aqui desgastar, dizer o nome de quem ele foi falar e mandou ele resolver com o seu próprio bolso para fazer essa boca de lobo ali, para socorrer esse rapaz. Olha só, está ali, fez filmagem, tem até um vídeo ali, mas é desnecessário, já provei que realmente esse cidadão, esse contribuinte, esse pagador de imposto, esse cara que pagou o IPTU exorbitante, que deu agora cerca de 2, 3 anos atrás, vereador Rufa, ele foi fazer uma simples reivindicação e eu vi uma barbaridade dessa, que era para ele fazer, mas o que é isso? Não é nem de acreditar. Bom, nós encaminhamos já o pedido, nesse momento eles já devem estar a par lá e a gente vai pessoalmente lá essa semana se eles não solucionarem, vou fazer que nem o colega vereador, se eles não forem lá, vou eu lá abrir essa boca de lobo, fazer que nem o colega Ernesto, porque isso aí realmente não é de aceitar, tem que deixar muitas coisas às vezes que não é prioridade e ir lá socorrer essa família, não é gringo? Pelo amor de Deus, de cara enxurrada que dá o cara, tem como subir um carro por ali, nem a pé não dá se revoltar, tem coisa que a gente não acredita que acontece, mas, o colega Candeias falou aqui sobre essa nossa enquete que está aí circulando aí para o povo votar e que a coisa está tudo certo ali, verdadeiro, transparência total, toda transparência, aqui não se esconde nada, e vereador que disser que nós estamos aqui e não estamos pensando nas próximas eleições, está equivocado, vereador, eu penso 24 horas nas próximas eleições, a não ser que eu faça uma fala aqui dizendo eu não vou concorrer o ano que vem, mas não podemos esconder o sol com a peneira, nós estamos aqui, a gente trabalha para ser candidato o ano que vem ou então não, eu não escondo isso, vai esconder o que do povo, então é transparência total e não está errado, nós vivemos uma democracia, me dá uns três minutos de vereador ali, faça o favor, a enquete é o seguinte, a enquete é o seguinte, qual o valor da passagem de ônibus que você considera justo? Aqui está 3,50, 4,50, 5,50 e 6,50 o povo que decide, a segunda pergunta, você considera o transporte coletivo urbano de passo fundo péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo? Transparência total, sem problema algum, você concorda que a prefeitura repasse os 9 milhões para a Coliurbe ou para a Codepas sem redução da passagem, sem qualquer outra contrapartida para a população, sim ou não? Gente, sem contrapartida nenhuma, o povo tem que saber, o povo tem que saber assim como ficou sabendo do IPTU e depois veio a conta e está cada ano subindo, então é transparência total, vai tudo para a conta do contribuinte, não é? É o contribuinte que paga tudo o pato. Aí tem essa pergunta aqui, você votaria num vereador ou vereadora que aprovou a lei de transporte que transfere o recurso para empresas de transporte coletivo urbano sem contrapartida? O povo tem que saber, ué, o vereador que votar a favor vai ter consequência, o que votar contra vai sofrer consequência também. Assim como é em todos os segmentos, colegas, eu perdi muito voto por apoiar Bolsonaro. Está me entendendo, colega? Eu perdi muito voto por apoiar Bolsonaro. Teve gente que achou que o Lula não era ladrão. Eu não fui lá brigar com ele. Cada um pensa do jeito que quer. Né? Então, tudo tem o bônus e o ônus. Né? Então, eu acredito que não tem maldade nenhuma aqui, só que nós somos exemplo claro aqui, como digo, não dá para tampar o sol com a peneira. Dos vereadores que estão aqui do IPTU, quantos ficaram aqui? Eu estou vendo aqui 80% novato. você é o colega gringo. Vereador Regina, vereador Grugui, vereador Albiri, vereador Candê, vereador Ada, negão da padaria, Edson, né? E assim por diante, vereador Janaína, renovou. O povo está atento. Votar esse absurdo de 9 milhões, não tem nem cabimento, sem contrapartida nenhuma. vou tentar 9 milhões e achar que está tudo certo? Não, não está certo. Tem outras milhares de prioridades para a nossa cidade do Passo Fundo e a saúde é uma delas. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereador. Liderança do Republicanos. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras que nos acompanhem pelas redes sociais. Na sexta-feira, nós tivemos um almoço envolvendo as principais lideranças, os principais partidos de direita em Passo Fundo. PL da vereadora Ada, PSC, vereador Tchekinho, e se um dia tudo der certo, teremos ainda o PP do vereador Rufa também. E foi muito representativa essa reunião que já havíamos conversado com o Patussi, com o Patrick, também, ex-vereadores dessa Câmara, onde há um entendimento muito claro para nós que se o espectro da direita política de Passo Fundo quiser ter algum sucesso nas eleições, precisará agir de modo coordenado e vencendo as vaidades pessoais. E evoluímos nesse sentido, e estamos trabalhando, sim, por uma compreensão. A compreensão de que Passo Fundo é uma cidade desenvolvida, uma cidade com muita riqueza, uma cidade com uma saúde privada espetacular, mas que o poder público e a administração pública não acompanhou nos últimos anos o ritmo que a cidade merece, o desenvolvimento que Passo Fundo merece, e perdeu o protagonismo no desenvolvimento econômico, perdeu o protagonismo em várias coisas. E precisamos, sim, de uma administração com pensamento de direito, pensamento focado em responsabilidade fiscal, em organização, em método, em respeito à lei, por exemplo, na questão de suprir as carências de pessoal com concurso público, de pensar a cidade para a sua população no futuro de uma maneira organizada, de uma maneira responsável e de uma maneira que valorize o mérito, a competição. Não terra arrasada, mas de melhorar tudo aquilo que nós temos. na questão dos imóveis de otimização, ao invés de ficar pagando aluguel para uma série de órgãos e assim por diante. Nós precisamos de uma administração que entregue efetivamente e não apenas carimbe títulos de programas públicos, que faça aquilo que a população precisa e não faça, como uma expressão que ouvimos outro dia, propaganda de margarina, onde na propaganda tudo é bom, mas lá na parada de ônibus, não. Lá no CAIS, lá no serviço de saúde, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Essa é a ideia. Isso veio de uma coisa muito marcante para nós. Nós nos unimos principalmente no segundo turno das últimas eleições, na campanha para o presidente Bolsonaro. E dos 59 mil votos que o Bolsonaro tinha obtido na cidade, o nosso trabalho unido aumentou para 66 mil votos. Foi um trabalho extraordinário, que mostra que Passofundo é uma cidade de direita, conservadora, do pensamento pela responsabilidade, do pensamento de quem quer valorizar o mérito, a administração e as coisas corretas. Isso não pode ser desperdiçado. Nós temos que estar alinhados com o pensamento do Passofundense. E nesse sentido também já começou as nossas ações para desenvolver ainda mais o pensamento conservador. Nós vamos promover no dia 7 de junho um evento do Movimento Brasil Conservador, para os quais já convidamos a todos os amigos. Será no Sindicato Rural às 19 horas. Virá o presidente do Movimento Brasil Conservador, o coordenador, o Maurício Costa, nosso amigo, e que fará a abertura desse movimento também em Passofundo. Porque Passofundo é conservadora, Passofundo é de direita. E isso vai se refletir agora e nas próximas eleições. Liderança do PT, ausente. Liderança do Solidariedade, ausente. Liderança do Cidadania, vereador Altamir. Boa tarde ao nosso presidente, doutor Obede Grando, colegas vereadores da mesa, colegas vereadores e vereadoras, presentes neste momento na casa. Boa tarde, comandado que nos assiste pelas redes sociais a partir deste momento. Queremos aqui também trazer o nosso posicionamento em questão do subsídio. Analisando aqui a fala de cada colega vereador, que cada um tem o seu ponto de vista, a sua forma de interpretar. Parabenizar aqui o colega vereador Rufa, o colega vereador temos o mínimo do mínimo a obrigação de ser transparente na vida pública. Ser transparente nas nossas condutas políticas. E este vereador aqui, o vereador professor gringo, Altamir de Santos, que está ali no telão, ali, tudo o que for bom para a população, que vai trazer um benefício, uma melhoria, um atendimento de qualidade, que é de direito, as pessoas pagam os seus impostos, pagam o seu vale-transporte, um valor, sendo um deles um dos maiores do Brasil, não sei se não é o maior, vale-transporte mais caro do Brasil, na cidade de Passo Fundo. Então, isso, viemos fazendo a nossa política ouvindo a população, o povo, nossos eleitores, que nos botaram aqui dentro dessa Casa Legislativa para fazer um trabalho humilde, de cabeça erguida, e que a gente possa contribuir que vai melhorar muitas situações na vida dos passifundenses. E o subsídio, no nosso entendimento, ele não traz contrapartida alguma. Nove milhões, um pouquinho, mais de nove milhões, nove milhões, seja um milhão, dois milhão, mais a população e essa pesquisa agora que está sendo realizada aí, buscando qual é que é o posicionamento da população, se eles são favoráveis, se eles são contrários, isso é de livre-arbítrio de cada vereador, sendo base a oposição, esse vereador aqui, ele é da base do que é bom para o povo. Ele é da oposição do que é bom para o povo também. E a população com quem eu converso dia a dia, empresários, de cada dez, dez são contrários. Estou fazendo essa fala publicamente aqui, que ando muito e tenho o dever, a obrigação de perguntar para os nossos munícipes. Então, é preocupante porque se vai trazer um atendimento com novas frotas, um ar-condicionado, benefícios, benefícios de melhorias no atendimento. Não tenho por que se encontrar de forma alguma. Mas quando ele diz ali no projeto, que não tem contrapartida, até mesmo nas emendas que estão sendo direcionadas por colegas vereadores, também encaminhamos agora algumas emendas, algumas já foram até arquivadas, fica complicado. Então, sem dúvida alguma, fortalecer a busca de informações com a população. É eles que pagam o Vale Transporte. É eles que vão dizer se a gente deve aprovar ou não. Passou o tempo, Mequias, fica para a próxima sessão aqui, nós vamos falar com mais tranquilidade aqui sobre essa outra pauta. Obrigado. Obrigado, vereador. Liderança do PDT. Hoje nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores a visita do nosso deputado atual secretário do trabalho e do desenvolvimento profissional, Gilmar Sossela. Vou pedir para o Mequias colocar as fotos para nós. Na verdade, Gilmar Sossela trouxe aí na sua visita boas notícias para a Paz Fundo e para esta região. Onde foi uma reivindicação feita pelo nosso gabinete na semana passada que ele viesse até a cidade e contribuísse sobretudo com o nosso projeto aprovado aqui por esta casa do Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência. A gente precisa que a Secretaria do Trabalho abrace essa iniciativa e que, através dos instrumentos que tem, possa também contribuir para que o projeto venha se efetivar e que as nossas mulheres sejam prioridade nas políticas do Estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito à geração de emprego, de renda. Pessoalmente, fiquei muito contente com a visita dele porque isso nos dá um alento que, junto com a administração municipal, a gente possa construir possibilidades nos projetos governamentais que estão aí para avançar nessa pauta. A gente agradece a visita do Sossela, de toda a sua equipe e das boas notícias que trouxe, que, com certeza, teremos muitas novidades, sobretudo aqui no Cine do município de Passo Fundo, que vai, com certeza, contribuir muito. Quero enfatizar que ele colocou o gabinete à disposição de todos os vereadores e vereadoras. Aqui, gentilmente, recebeu a comitiva o vereador Meirelles e o vereador Ninarã, representando o presidente, que estava em um outro compromisso, mas ficam aí as portas abertas para todos os vereadores e vereadoras que queiram discutir esta pauta com o secretário. Já peço meus três minutos, por gentileza, presidente. Não, vereadora. Vou pedir para o Miquéias colocar ali para nós a próxima imagem. Esse triste episódio onde a gente, no jornal do almoço da semana passada, vimos várias notícias boas de uma cidade educadora perfeita, mas logo depois veio aí a notícia da escola Leão Nunes de Castro, interditada pelos bombeiros, pela falta do PPCI. Para quem não sabe, é o Alvará que possibilita que tenha segurança no que diz respeito aos incêndios por conta da questão da rede elétrica. Notícia essa que a gente recebe com muita tristeza. Porque isso não é de hoje. Não foi, diferente do que a gente ouviu do posicionamento da administração municipal na reportagem, mas a gente sabe que tem 48 escolas sem o Alvará de incêndio. E isso não é de hoje. É mais de 10 anos que está nessa situação. E daí me dizerem, me dizerem que a administração já tinha um processo para resolver esse problema e que naquela semana a equipe estava indo até a escola para resolver os problemas da rede elétrica. Por que não foi antes? Se todo mundo sabia do problema. Então, assim, a amorosidade e a forma como se encara os problemas que dizem respeito à educação, eu considero um tamanho desrespeito à comunidade, a esses alunos que estão tendo aula externa porque sequer conseguiram ser relocados conforme a notícia que foi dada ainda na sexta-feira, que hoje estariam em outro local para ter aula. Não aconteceu. Estão fazendo atividades externas. Eu não tenho paciência quando se fala em educação e não vou ter. E a administração que nos respeite falam que já se tinha um planejamento para resolver o problema dos alvarás das escolas, mas o pregão só saiu depois que a escola foi interditada. Então, o que a gente não pode aceitar de forma nenhuma é em verdades. Minha solidariedade aos alunos, professores, à comunidade que a escola Leão Nunes de Castro atende, porque sim, isso chama-se desrespeito com a educação e a gente não pode tolerar. Muito bem. Desculpa aí, mas a gente perde a paciência. Falar aqui do que os colegas que me antecederam trouxeram sobre essa questão do subsídio que está posto aí. Me desculpe, os vereadores da base, mas, gente, isso aqui é uma casa política, fomos eleitos para representar a comunidade e é isso que a gente tem que fazer. Eu não tenho problema nenhum se na próxima eleição eu ter que voltar para a minha sala de aula, voltarei com prazer, cabeça erguida e com consciência de que fiz o que eu tinha que fazer. Se é projeto que prejudica a comunidade, meu voto é contrário. Se é projeto que vem ao encontro de melhorar a cidade de Passo Fundo, terá meu voto favorável. Transferir, transferência de dinheiro para a empresa privada tem que ser com responsabilidade. Eu sou favorável ao subsídio e tenho falado muitas vezes aqui, mas não irei jamais votar por ser próxima da administração ou não favorável é um projeto que venha prejudicar a comunidade. A gente precisa de lisura, mas, sobretudo, a gente precisa de qualidade. Não vai reduzir o valor da passagem. A licitação que é uma exigência, a gente gostaria que já fosse sinalizada. A gente quer a melhoria da qualidade do transporte coletivo. Pois bem, se o projeto é tão bom assim, os vereadores da base que defendam ele, apresentem quais serão as contrapartidas que esse projeto tem. Porque até então nós temos uma redação que não contempla. Não contempla de forma clara. Vereador Rufa foi muito feliz na sua fala. Então, que o prefeito decrete, decrete, mas não coloque esta responsabilidade sobre os votos dos vereadores. E sim, já teve muita retaliação e com todo o direito a comunidade fez, que foi a questão do IPTU. eu também jamais votaria em alguém que aprovou aquele projeto de um aumento exorbitante no IPTU que gente lá da Ípica está pagando R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.600, que muitas vezes não tem nem dinheiro para comer. Não pode ser assim. E eu estou aqui para representar a comunidade e é assim que vou seguir. De cabeça erguida, muito convicta de qual é meu papel aqui. Se vou pedir vista, se vou apresentar emenda, é meu papel também. Então, não venham me criticar por isso, porque eu farei tudo o que for necessário. E mesmo assim, se achar que essa matéria não está boa ao suficiente, que ela não corresponde ao que a população precisa enquanto transporte público, pois bem, votarei contrário. E é assim que vai ser. Quero aqui, nesses minutos que me restam, minha solidariedade às trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, que na data de hoje foram, receberam o seu aviso prévio, e eu espero que a gente tenha aí uma solução e que a administração municipal possa, sim, oferecer uma empresa para essas trabalhadoras e trabalhadores que garantam, no mínimo, os seus direitos. Porque é isso que se espera da administração pública. Era isso, presidente. Muito obrigada. da vereadora. Obrigado. Liderança da União Brasil. Declina. Entramos no espaço de comunicação de vereadores. Vereador Renato Tchek já usou. Regina Costa dos Santos também. Edson Nascimento. Declina também. Inharam Vieira de Carvalho, ausente. Michel Oliveira. Um tempinho, pois não. Pelo que eu vi lá, tem um bolo de aniversário. Mas é pequeno para o grupo que está aqui, viu? Aquilo ali não vai dar, não. Não tinha um maior, não, lá. Senhor presidente, Miquel, por favor, já vai preparando as imagens. sinto-se cumprimentado, senhor presidente, minha filha, te amo. Meus amigos, comunidade do bairro São José, comunidade do bairro Leonardo Ilha, César, Roberta, presidentes, Grupo Chega de Mortes. hoje é uma data festiva, mas um aniversário que aqui eu estou num tom de protesto, fazendo esse protesto, presidente pacífico, com a EGR e o nosso Dair, que há seis anos, iniciado a luta, depois de diversos acontecimentos, e quatro em específico, que o Dair e a EGR vêm morcegando nesse processo aqui, processo com mais de 170 e poucas páginas, e não tivemos nenhum encaminhamento, a não ser que era necessário, a desculpa deles, que precisava de um estudo técnico. Quando eu assumi essa demanda, em 2021, resolvemos o problema do estudo técnico estar aqui, o estudo técnico feito pelo nosso executivo municipal, levamos o estudo técnico até o setor de engenharia da EGR, e eu acho que está numa gaveta lá, ou o engenheiro fez um aviãozinho com papel e jogou longe. Porque até o momento nada, senhor presidente, e a comunidade pode ver nas imagens que os acidentes estão acontecendo, continuam acontecendo acidentes, o último agora envolvendo uma carreta que está aí nas imagens, graças a Deus não teve nenhum ferido gravemente ou um óbito, mas, senhor presidente, por dia passam diversas crianças para estudar no Benoni Rosado, passam pessoas do Leonardo Ilha ou do Bairro São José para ir visitar familiares ou para ir numa consulta até o CAIS do Bairro São José, e aqui fica o nosso bolo, que eu vou acender a velhinha aqui, de aniversário para a EGR. E que falta de respeito a nossa, senhor presidente, fazer um bolo de aniversário e não trazer os participantes desse aniversário para a festa, eu acho que esse é o problema. E eu estou mandando um bolo de aniversário para o diretor da EGR e um bolo de aniversário também para o diretor do Daer. E convoco aqui quantos outros aniversários de lombadas e outras demandas não estão fazendo nos municípios? Me ajudem aqui, comunidade, marquem nos comentários e vamos mandar bolos de aniversário aí para os diretores, quem sabe assim se sensibilizam e façam as lombadas e parem de ver problemas. Nós queremos ajudar. Junto com isso vai um pedido de agenda para nós tentar resolver esse problema. Essa fala tem tons de ironia, senhor presidente. Obrigado, obrigado, vereador. Luiz Volmar Wallendorf, ausente, Leandro Kurtz Olso para fechar com chave de ouro nossa sessão. Não fala. Declina. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convocamos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião plenária a realizar-se o dia 17 de maio. Quarta-feira, portanto, às 15 horas. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom sono para todos. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.